Passa-se a primeira fase da parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a situação de colapso das instituições federais de ensino superior do Estado de Minas Gerais. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Deputada Federal Margarida Solomão, presidente da Frente Nacional pela Valorização das Universidades Federais. Cláudio Eduardo Rodrigues, vice-reitor representando Gilciano Saraiva Nogueira, reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Carlos Bernardes Rosa Júnior, vice-reitor representando Kleber Gonçalves Glória, diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Beatriz da Silva Serqueira, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Cristina Derpapa, coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior. Rosângela Carrusca Alvin, membro da Diretoria Executiva do Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claro e Outro Ouro Branco, representando Carlos Barreira Martinez, presidente... Antônio Francisco Cruz Arapiraca, diretor do Sindicato dos Docentes do Centro Federal de Educação e Tecnológica de Minas Gerais, representando Suzana Maria Zatti. Céssia Cristina Teixeira de Paula, presidente da União Colegial de Minas Gerais. Cadê o requerimento do Rogério? Não, não, o requerimento dessa audiência... Ah, esse é assim. Hum? Não, não. É só isso que eu falo? Sim. É só isso que eu falo? É só isso que eu falo. Eu gostaria que eu tenho que botar. A favor, eu conto. Você quer falar de uma vez? Eu queria. Boa tarde a todos e todas. Essa audiência foi solicitada pelo deputado Rogério Correia, por mim, também pelo deputado Cristiano, e veio num momento, eu me lembro, Rogério, que eu estava, naquele momento que eu vi que Vossa Excelência protocolava o requerimento, eu estava em reunião na Universidade Federal do Vale de Quixão, em Mucuri, em Diamantina, mandando naquele exato momento um pedido para que fizesse uma audiência pública para debater as universidades e os institutos federais. Então, naquele momento, nós estamos vendo no nosso dia a dia um desmonte de todas as políticas públicas do nosso país. A gente falava há poucos dias em congelamento, mas não é nem congelamento, não, já é corte mesmo. Um momento muito importante que nós precisamos é sair das audiências que não seja um espaço que nós venhamos simplesmente para falar para nós mesmos. Nós temos que sair daqui com definições. Acho que a Bia é muito importante nisso, Bia, para sair somando forças e ver que medidas nós vamos tomar. Porque, se ficar do jeito que vai, os avanços que nós vimos nos últimos anos, eu sou prova real disso, de uma região com o Índice de Desenvolvimento Econômico Social menor desse Estado, que é o Vale do Jequichão e o Vale do Mucuri, receber uma universidade, receber quatro institutos federais. E a gente vê quantos jovens e jovens, quantos meninos e meninas, ontem mesmo teve a oportunidade de viajar comigo, uma jovem da cidade de Berilo, que estudou graças a esse avanço. Uma jovem negra que teve a oportunidade de cursar o ensino superior graças aos avanços que nós tivemos nos últimos anos. Como médico, eu vejo esse desmonte na saúde, a gente vê na educação, na assistência social, agora por último. E é preciso que nós somamos forças junto com os nossos parceiros. Está aqui uma grande companheira, a deputada Margarida Salamão, que conhece isso, foi reitora da Universidade Juiz de Fora, sei da sua luta naquela universidade, mas, sobretudo, na educação do Estado e do país. E eu vou passar, a deputada Margarida, ela vai ter que... Vou passar primeiro para o Rogério, autor desse requerimento, para fazer sua saudação inicial. Convido também a fazer parte dessa mesa, Gabriel Luna, vice-presidente da UNI Minas Gerais. Bom, pessoal, então, uma boa tarde para todas as companheiras, todos os companheiros. É um prazer tê-los aqui. Vou falar da tribuna aqui para estrear o Jean, que esse auditório nosso é novo. Esse auditório nós inauguramos e fizemos uma palestra com a presença do ex-ministro Patruzio Ananias, do senador Requião, uma palestra sobre soberania no Brasil, aliás, uma reunião da Frente Nacional sobre soberania. E hoje estamos contando aqui com a presença também do nosso deputado federal, Margarida Salomão, que preside também a Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Federais e Instituições Federais no Brasil. Então, é o nosso auditório Zé de Alencar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É um espaço exatamente para que a gente possa ampliar a participação popular. E esta reunião de hoje, ela tem uma importância muito grande, por isso eu e o Jean, junto com o Cristiano, assinamos em conjunto este requerimento. E o deputado Cristiano também está colhendo a assinatura de parlamentares para que a gente possa criar aqui também uma frente parlamentar em defesa das instituições e das universidades federais. Mas a ideia é que a gente extrapole de uma frente parlamentar e possa criar uma frente mineira em defesa das universidades e instituições. As instituições que estão aqui e outras que nós temos que agregar. Mais ou menos ao exemplo do que estamos fazendo a Frente Mineira em Defesa da CEMIG, que vocês têm aqui acompanhado, e que, infelizmente, está com leilão marcado ainda para o dia 27 de setembro. Nós não conseguimos desmarcar esse leilão. A CEMIG corre o risco de perder metade da sua capacidade de geração de energia com a privataria anunciada pelo governo Temer, com leilão marcado para o dia 27. Então, o setor estratégico, como o setor da energia e da água, já entrou no plano de privatização do governo federal. E essa frente está funcionando a todo vapor. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião lá na CEMIG para ver os instrumentos que nós temos que usar para evitar a privatização da CEMIG. Ficamos, Margarita, de fazer um contato com a bancada mineira na Câmara Federal para que vocês possam anunciar, como tinha sido prometido pela bancada, através do Fábio Ramalho, vice-presidente, uma obstrução generalizada na Câmara Federal em relação a impedir, do ponto de vista de Minas, a privatização da CEMIG. A ideia é que a gente faça agora também uma frente mineira em defesa das instituições federais e universidades federais, o que significa que também as instituições federais e a educação pública está sob risco de privatização. Isso não é apenas uma fala, não é apenas, infelizmente não é, uma propaganda, uma ameaça, um exagero, não. Faz parte da realidade. Daqui a pouco, os reitores, que eu agradeço a presença de todos, de todos e todas as professoras e professores que estão aqui, servidores, estudantes, diretores dos institutos, vão poder, e eu agradeço a presença de cada um, me desculpe em não enumerar a todos, mas vão poder dizer, de fato, o que está acontecendo em cada instituição, em cada universidade, para que o povo de Minas Gerais saiba o risco que nós corremos de que esse sistema seja privatizado e que está se esgotando por absoluta falta de investimento e de recursos que, este ano, não estão sendo colocados, nem aqueles previstos no orçamento. Infelizmente, as notícias, elas não são boas neste campo também. Nós estamos com um estudo que eu hoje solicitei, me enviou com muita gentileza o senador Lindemberg, sobre um estudo orçamentário de 2018. É algo de arrepiar os cabelos, infelizmente. O que está sendo anunciado de orçamento para o ano que vem é o desmanche do Brasil, em todos os setores. Mas eu queria dar alguns dados da educação, para que vocês tenham noção do que está nos esperando. Do ponto de vista do ensino superior, da educação superior, 2015, no governo da Dilma, o orçamento era de R$ 13 bilhões, 2015 com a execução em 2016. 2016, para a execução este ano, isso abaixou para R$ 8,7 bilhões. Margarida, depois, me dá os dados, se é correto os dados que eu obtigo. E de 2017 para 2018, ou seja, ano que vem, nós iremos para R$ 5,9 bilhões. Significa menos da metade do que nós tínhamos quando o Dilma governou no último ano de 2015, e que nós já brigávamos por mais verbas para ampliar o ProUni, ampliar as potencialidades que as universidades já precisavam desde aquele tempo. Nós estamos abaixando isso em mais da metade para o ano que vem. Isso para o ensino superior. Beatriz Siqueira, que é coordenadora do CINDIUT, para que você também fique preocupado a mais do que já está, infelizmente. Em 2015 e 2016, a verba orçamentária federal para a educação básica era de R$ 7,4 bilhões. Esse ano, 2016 para 2017, se baixou para R$ 6,1 bilhões. E, ano que vem, a previsão é de R$ 3,5 bilhões para a educação básica, o que significa também que os nossos estudantes da educação básica, assim como no ensino superior, terão drasticamente reduzido o orçamento já combalido da educação básica no Brasil. Da educação tecnológica, a diminuição no governo da Dilma para o ano que vem é de R$ 7,9 bilhões para R$ 2,8 bilhões. E para as ciências, tecnologia e inovação era de R$ 5,8 bilhões, e para o ano que vem está previsto R$ 1,3 bilhões. Significa que ciência, tecnologia e inovação não serão, evidentemente, contemplados com absolutamente nada. E nós deixamos de investir no Brasil, não só na formação, como também na ciência, na tecnologia e no avanço social brasileiro. Esses dados que eu coloquei são dados da educação, que levam, portanto, a nos colocar claramente a necessidade de fazermos aqui uma frente e que essa frente cresça nacionalmente para combater essa visão privatista que está nas universidades e nas instituições federais. Porque é óbvio que o discurso que virá daqui a pouco será o discurso de que não cabe no orçamento, é necessário cobrar dos estudantes, é necessário privatizar o ensino, é necessário privatizar a ciência e a tecnologia, porque não é possível, porque está tudo sucateado e assim por diante. E aí o discurso privatista vem todo a calhar em um governo que, evidentemente, construiu os motivos para que a educação passasse por isto que eles querem que passe, que é, na verdade, a privatização do ensino público brasileiro. Isso já era o que tentaram fazer na década de 1980, na década de 1990, e que nós cravamos na Constituição os mínimos necessários para que, obrigatoriamente, Estados, municípios e União aplicassem no recurso financeiro no Brasil. Com a PEC aprovada, vocês lembram da Rede Globo, falando da PEC dos gastos? Quem via falava, é mesmo, tem que cortar os gastos, não é? Então agora vem aí uma PEC moralizadora, é a PEC dos gastos. A PEC dos gastos é que está levando a isso. Essa PEC dos gastos, que, na verdade, era a PEC do corte do orçamento nos setores sociais, inclusive educação, saúde e segurança pública, e segurança social, esta PEC que foi aprovada congela por 20 anos. Isso aqui é só o início do congelamento. Imagine daqui a 20 anos como é que vão estar os setores sociais no Brasil. Então é óbvio que o Brasil vai voltar ao mapa da fome. Mas se esses dados são assustadores na educação, coloquem outro na cabeça para a gente ver o que é esse governo. Um milhão de pessoas já perderam o Bolsa Família. Para o orçamento do ano que vem, mais 800 mil, pelo menos, vão perder o Bolsa Família. O Brasil não vai investir, porque o PAC, que a Dilma aplicava, 36 bilhões, vai cair para o ano que vem em 1,9 bi. Ou seja, o país não vai aplicar em crescimento econômico, significa mais desemprego, mais miséria, mais recessão, e mais dependência em relação ao capital financeiro internacional no Brasil. O orçamento é a cara desse governo. Se vocês pegarem mais um dado, é o da segurança, que fica aí Bolsonaro arrotando asneira, fascistas arrotando asneira de segurança, também aí haverá uma diminuição de 2 bilhões para 956 milhões. E os reaças não dizem nada, porque para eles pode se privatizar também a segurança. E para eles pouco interessa que ela seja também pública, que tenha algum tipo de qualidade e controle. A saúde, o corte de 18 bi para 16 bi. E a defesa nacional, o grande exército brasileiro, a marinha e a aeronáutica, vão cair de 8 bilhões na época da Dilma para o ano que vem 1,9 bi. E isso para dar alguns dados de como o governo Temer está tratando o orçamento, ou melhor dizendo, como o governo Temer trata o Brasil. Mas não é isso que querem mostrar nas televisões, não é isso que querem mostrar o povo brasileiro. Mostram uma mentira de que o Brasil está se recuperando economicamente e que teve nesse quadrimestre um PIB crescendo 0,2%, com quase 15 milhões de desempregados. Isso eles não chamam de PIBinho. A Globo diz que é o ressurgimento do crescimento econômico. Mentira. Não há ressurgimento de crescimento econômico no caos que o Brasil se encontra e no investimento que no PAC vai cair de 36 bilhões para 1,9 bi. Portanto, a política seguirá sendo a política de recessão, de arrocho, de desemprego, de desinvestimento social em todas as esferas, e é assim também na esfera do desenvolvimento social. Este é o Brasil real do governo Temer, este é o orçamento do Brasil, é o retrato que vem no orçamento. Agora, é claro, a televisão fala em Ministério Público fazendo isso e aquilo, a culpa é sempre do Lula disso ou daquilo, da Dilma disso ou daquilo, desviando o assunto do Brasil que está sendo sucateado e vendido. Ou há uma reação real da nossa população, da nossa juventude, e, sinceramente, a universidade pode ter e deve ter um papel fundamental disso, como sempre teve na construção do nosso país de saídas democráticas, que é o que se trata agora. Tanto na época do regime militar, como na resistência ao projeto neoliberal na década de 80 e 90, as universidades e as instituições federais são chamadas hoje a resistir, mais uma vez, ao desmanche do país que está posto nessas condições. A nossa reunião é um pouco para debater isso, mas que a gente possa também tirar daqui coisas concretas que unifiquem essa nossa luta e que mostrem ao povo brasileiro um outro caminho. Então, agradecer, preenso de todos, muito obrigado, vamos à luta, sempre na luta. Obrigado, deputado Rogério. Gostaria de justificar a ausência do deputado Cristiano, por motivo de força maior, ele pôde estar presente, e pediu para anunciar também, o Rogério já comunicou aqui, a formação da Frente em Defesa dos Institutos Federais das Universidades em Minas Gerais. Passo agora a fala para a deputada federal Margarida Salomão. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar o presidente dessa sessão, nosso querido companheiro, o doutor Jean. Quero cumprimentar o deputado Rogério Corrêa, que fez essa fala tão brilhante, tão apropriada, e que tomou a iniciativa de propor essa sessão que eu considero estratégica e imprescindível. Quero saudar também os estudantes, os professores, os dirigentes das instituições de ensino aqui presentes, os dirigentes sindicais. Quero saudar, saudando a companheira Bia Cerqueira, todos os sindicalistas aqui presentes, os estudantes, a representação da UNE, da UBS, Sociedade Mineira. O deputado Rogério iniciou sua fala tratando de uma reunião que aconteceu aqui anteriormente para a defesa da soberania brasileira. Eu quero dizer que é impossível pensar em soberania nacional sem universidade. As universidades, elas surgem com uma construção histórica. No fim da Idade Média, ao fim deste século que está em curso, nós completaremos o primeiro milênio da primeira universidade humana, que é a Universidade de Bolônia. E as universidades, elas surgem junto com os Estados nacionais. As universidades surgem para asseverar, para enunciar as soberanias nacionais. E é por isso que as primeiras universidades são de Paris, de Salamanca, de Coimbra, das primeiras unidades nacionais que na Europa se estabeleciam. O sistema nacional de universidades, as universidades federais, os institutos federais de ensino são joias da coroa. Não é possível pensar num país como o nosso, um país continental, que não tenha a sua capilaridade, a sua presença, a sua diversidade expressa na grandeza do nosso sistema nacional de educação superior público. Aqui em Minas, amigos e amigas, sabe, Jean, quantas universidades hospedam algum campus, ou de universidade federal, ou de instituto? 95. São 95 cidades mineiras. Não são apenas, no passado eram só as capitais. Com os governos do PT, nós chegamos no interior. A universidade chegou nas pequenas cidades e foi ofertada aos filhos do povo, aos filhos e às filhas do povo, aqueles que historicamente não passavam na porta da universidade nem para passear. Então, nós construímos isso. Esse é um acervo poderoso. É um acervo do qual nós não podemos abrir mão. Em Minas, cortar recursos para a universidade é comprometer o desenvolvimento do Estado. Pense numa cidade pequena, Rio Pomba. Corta o dinheiro do campus de Rio Pomba, de Araçuaí. Corta esse dinheiro e você vai matar a vida da cidade. Porque hoje, em grande parte, elas respiram a energia e a injeção de recursos a fundo perdido que chegam naqueles lugares. Porque aí você movimenta o comércio, aí você constrói, aí você cria expectativas, você emprega, corta esse dinheiro para você ver o que vai acontecer no Estado de Minas. Não é apenas esse processo que em si é muito nobre, de defender a nossa soberania, a nossa identidade estratégica. É também comprometer o nosso desenvolvimento e é o futuro da nossa juventude. A frente parlamentar, que eu tenho a honra de presidir, reúne parlamentares de todos os partidos, inclusive da base do governo. Porque não tem parlamentar que queira a sua universidade, da sua cidade, da sua região, da sua base, com as portas fechadas ou fechando o curso. Ninguém quer isso, porque isso compromete, inclusive, o êxito, a qualidade, a expressão do seu mandato. E mais, esse processo de cortes, cortes sucessivos, cortes cruéis, eles impedem o cumprimento do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação foi votado em 2014 por unanimidade. Gente de todos os partidos, na Câmara e no Senado, votaram pelo Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, Jean, presume que até 2024 nós dobraríamos o número das vagas federais, dobraríamos, dobraríamos, multiplicaríamos por dois. Hoje, nós temos no Brasil 20% dos jovens entre 18 e 24 anos estudando na universidade. Na Europa é 30%. Nos Estados Unidos é 60%. Aqui é 20%. Desses felizes, quinta parte, que estão entre os 18 e 24 anos e estudam na universidade, 20% só estudam em universidades públicas. 80% estudam em instituição privada. Dessas, metade é fundeada com recurso público, ou do FIES ou do ProUni. Então, amigos, sem recursos públicos para as universidades, para o sistema público de universidade, nós estamos comprometendo gravemente o nosso país. O Rogério falou sobre a LOA do ano que vem. A LOA do ano que vem é a LOA, Lei de Orçamentar Anual. É a primeira que vai ser feita dentro dessa desgraça que é a lei, a emenda constitucional da contenção de gastos. Vou dar alguns números para vocês. políticas para as mulheres, Bia, cortamos 70%. Segurança alimentar, 84%. Ciência e tecnologia, 62%. Educação no global, 16%. Defesa nacional, 67%. Segurança, nesse país, para o ano que vem estamos cortando 50%. Queridos amigos e queridas amigas, isso é realmente fechar o país que está sendo vendido na bacia das almas. A Eletrobras, Rogério, está sendo oferecida por 20 bilhões de dólares. Só em Belo Monte, o governo brasileiro gastou 40. Como é que pode vender um sistema que agrega 43 hidrelétricas pela metade do preço de uma? Isso é crime, crime de lesa pátria. Então, é dentro deste quadro que nós temos que entender o ataque feito às universidades, que não é um ataque por razões de gestão ou de orçamento, é por razões políticas. Quem hoje é secretária executiva do MEC é a professora Maria Helena Castro, que foi secretária executiva do ministro Paulo Renato no governo do FHC. Eu era reitora naquela ocasião, tive por diversas vezes a oportunidade de debater com ela. Ela agora repete o discurso que já fazia naquela época, que as universidades são caras, que para financiá-las, Ana Clara, é preciso que os alunos contribuam pagando mensalidades. então isso é o fim de uma construção histórica, que é a construção da universidade pública, gratuita e de qualidade. Nós temos que entender que é essa luta que está se travando. Nós não estamos discutindo alguma coisa acessória, nós estamos discutindo a soberania da pátria, nós estamos discutindo o desenvolvimento estratégico, que não é imaginável, sem o investimento público, que é assim que se faz nos Estados Unidos, é assim que se faz na União Europeia, é assim que se faz na Rússia, na China, no Japão e tem que se fazer no Brasil. Nós somos um dos maiores países do mundo, nós temos que levantar a cabeça e compreender isso, que nós somos um dos maiores países do mundo, que nós estamos vocacionados para sermos liderança no panorama mundial, e que não faremos isso sem uma universidade pública, gratuita, autônoma e à altura dos nossos projetos para o povo brasileiro. Hoje você tem dentro das universidades o povo brasileiro. Segundo dados da Andifes, 80% dos estudantes das universidades federais, suas famílias têm uma renda inferior a três salários mínimos. Essa é uma mudança significativa no panorama histórico das universidades. Hoje a universidade é do povo e por isso também é preciso que ela seja defendida, defendida pela população brasileira como um bem seu e como a garantia do seu futuro. É por isso que eu estou aqui, lamentavelmente não vou poder ficar até o fim dessa sessão, porque eu tenho que voltar para Brasília, para votar na falsa reforma política. Mas de todo modo é isso que está posto lá hoje e eu tenho que ir lá votar contra o Distritão. Então eu conto com vocês, acho que esse encaminhamento de criarmos uma frente mineira pela defesa das universidades federais e dos institutos, que as duas coisas estão juntas, não vão separar, não é junto, essa luta é a mesma luta, vamos fazer isso, vamos fazer audiências públicas nas cidades onde tem universidade, vamos levar isso nas 95 cidades onde tem campos e vamos botar fogo nesse povo para não deixar que as nossas universidades sejam ameaçadas, sejam aniquiladas, sejam vencidas. Viva o Brasil, viva Minas Gerais! Convido a fazer uso da palavra Carlos Bernardes Rosa Júnior, vice-reitor representando o Kleber Gonçalves Glória, diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Boa tarde a todos, no nome do professor Kleber eu gostaria de cumprimentar o deputado Rogério Correia, doutor Jean, é um momento muito importante para essa discussão, e eu gostaria primeiro de tentar, junto com todos aqui, compreender a dificuldade que o nosso país vive na medida em que existe uma mudança de governo. O nosso país, infelizmente, não tem uma política definida para a educação, uma política do Estado brasileiro para o que nós queremos para o futuro do nosso país, especialmente para as nossas crianças. Educação, Ciência e Tecnologia parece que é alguma coisa que fica fora do padrão de investimento de alguns governos que chegam por aí. Como bem falou o deputado Rogério, a deputada Margarida, durante o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, o investimento feito nessas áreas, vamos dizer assim, foi bastante razoável, melhorou muito. o que se espera é que o Estado brasileiro continue trabalhando para que isso se promova, para que isso melhore mais e aumente ainda mais. É assim que a gente espera que o país se torne melhor para todas as pessoas. E isso é uma coisa que a gente vê que, como não existe uma proposta do Estado brasileiro, e isso acontece com a mudança do governo, um governo pensa uma coisa, o governo pensa outra coisa. E, assim, nós estamos aqui, diante desse impasse, tentando resolver um problema dessa magnitude. Bem, eu queria, deputado, antes de falar mais um pouco aqui sobre isso, eu queria apresentar, eu acho que eu sou o único representante dos institutos federais aqui, e nós somos ainda muito novos, nós fazemos dez anos, o ano que vem, no ano de 2018, não é isso mesmo? A nossa história é uma história longa. O Campos Ouro Preto, por exemplo, tem 80 e... 83... 73. 73 anos. Só que, no governo do presidente Lula, a proposta foi, nesse sentido, o melhoramento da educação. Então, foram criados os institutos federais. mas eles nasceram a partir dessas escolas, como Ouro Preto, tem 73 anos, Bambuí deve ter seus 40 e alguma coisa, 48, 48 anos, a Escola de São João Evangelista, também é muito antiga. Então, existem algumas escolas, eu estou falando do IFMG porque é a escola que a gente está representando, é o instituto que a gente está representando, mas, na verdade, são, só em Minas Gerais, cinco institutos. como nós estamos sediados aqui em Belo Horizonte, fica mais fácil para a gente estar presente aqui no evento, fale em nome de todos eles. Então, o que acontece? Quando o pessoal fala de educação de qualidade, eu queria dizer o seguinte, olha só, em 2008, existiam apenas as três escolas que eu falei, Ouro Preto, São João Evangelista e Bambuí, existia a escola AUNED, Unidade Centralizada de Formiga e Congonhas, que pertencia ao Ouro Preto. Não é isso mesmo? De lá para cá, são 18 escolas, contando com o Polo de Inovação. São 15 mil alunos, mais de 100 cursos. Desses 100 cursos, nós temos 40 cursos técnicos integrados que formam o ensino propedeutico, o ensino médio normal, mais a parte técnica de formação profissional desses nossos alunos. Tão importante quanto esses números é também dizer que essas escolas estão especialmente localizadas nas comunidades. Isso é importante dizer. Nós estamos lá na comunidade, aqui na região metropolitana, por exemplo, em Betim, Neves, está aqui o diretor de Neves também, em Neves, estamos em Sabará, Santa Luzia, não é isso? Ibirité também. Então, nós estamos lá dentro da comunidade, levando educação de qualidade para quem precisa dessa educação. Isso é muito importante de a gente falar. E isso está comprometido diante do quadro que a gente apresenta aqui. Gostaria de dizer que, apesar desses quase 10 anos em 2018, nós temos resultados, esses resultados, o governo não diz, ninguém diz, que nós somos, no exame do PISA, em leitura, o quarto país na frente de Canadá, Estados Unidos, Japão. Já em matemática, nós estamos em uma posição, pensando assim, em 33º lugar, na frente dos Estados Unidos, Rússia e Suécia. Já em ciências, em 11º lugar, a frente da Coreia do Sul, Alemanha e Suíça. Isso, quando você pega os resultados, isso é muito importante, quando você pega os resultados das notas dos alunos dos institutos federais. ou seja, é uma excelência, é a qualidade da educação do Brasil que está sendo comprometida. Gostaríamos, honestamente, que todas as escolas estaduais e municipais tivessem resultados grandiosos como esse que eu estou dizendo aqui. Esse dado, ele não foi publicado. Nós fizemos uma matéria no site do IFMG, não é isso? Talvez seja até fácil encontrar lá, tem até mais alguns detalhes, quem quiser depois entrar lá é fmg.edu.br, mas o fato é que, quando fala assim, o Brasil está no milésimo lugar, então, isso é uma maneira de não mostrar a qualidade da educação das escolas que nós temos aqui no país. É de desafiar aqui as instituições privadas a virem mostrar porque elas existem. porque nós estamos aqui para mostrar porque nós existimos. Nós temos essa capacidade. Os resultados estão aí, o exame do PISA está mostrando esses resultados que eu estou dizendo aqui. Não são resultados inventados, não. Então, com todo respeito a todas as escolas, nós gostaríamos, nós queremos que todas as escolas do país tenham os mesmos resultados dos institutos. nos orgulharemos muito de um dia desse chegar aqui e dizer, olha, nós não excluímos as notas das outras escolas. Todas as escolas juntas têm esse resultado que está aqui nesse papel. E, para isso, é necessário investimento público. É para isso que a gente tem que verificar se o dinheiro que está sendo empregado na educação do país é suficiente. Eu vou pegar aqui alguma coisa, porque eu não sou entendido exatamente na parte financeira. Nosso colega está aqui embaixo, o Rainer. Me corrija qualquer coisa? Bem, de forma geral, a gente está falando de um contingenciamento, de um corte de aproximadamente 15% do custeio. Se você analisar só o corte do orçamento de 2017. Se você fizer uma retrospectiva, conforme falou o deputado Rogério, a deputada Margarida, e olhar para trás o orçamento ao longo do tempo, 2015, 2016, 2017, por aí você vai, você tem também o impacto da inflação. Então, você tem uma redução do orçamento e um contingenciamento daquilo que é proposto. Ou seja, você não tem o valor que seria o valor do ano passado corrigido, de acordo com o índice que quiser definir, e, além disso, ainda segura 15% o valor. você imagina, nós temos funcionários terceirizados, nós temos água, luz para pagar, temos insumos de laboratório, tem todo o investimento. Então, não é razoável dizer que nós vamos conseguir honrar, pelo menos dentro daquilo que a gente entende que é a qualidade necessária para a formação dos nossos alunos, com o contingenciamento dessa ordem. Se falar em capital, nós estamos falando de 40%, aproximadamente, desconsiderando também a inflação, etc. Bem, gostaria de agradecer o convite, colocar o IFMG à disposição, deputado. É importante a gente se conhecer melhor, os institutos, eles estão, como eu disse aqui, muito recentes, vem de uma história antiga, uma história longa e bonita, mas os institutos são muito novos, vão completar dez anos agora. Eu estava brincando com o pessoal, quando a gente fala universidade, a gente relaciona universidade com escola, mas não relaciona instituto com escola. Então, quando eu falo instituto federal, alguém pode dizer assim, instituto federal de quê? Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, Ensino, Ciência e Tecnologia. Então, agradecer a vocês pelo convite, cumprimentar o Cristina, os colegas todos aqui, que eu ainda não havia cumprimentado, os servidores, os colegas todos da educação, estamos juntos com os melhores resultados que esse país consegue produzir. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Passa a palavra agora a Cláudia Eduardo Rodrigues, vice-reitor, representante Gilciano Saraiva Nogueira, reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon e Mucuri. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Em primeiro lugar, parabenizar os deputados Rogério e o Jean pela iniciativa e pela parceria que sempre realizaram conosco da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhon e Mucuri. também aqui destacar que, a pedido do professor Paulo Márcio, reitor da Universidade Federal de Alfenas e a presidente do FORIPES, que é o Fórum dos Dirigentes de Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas Gerais, pediu, também justificou a sua ausência e pediu, então, que nós possamos representá-lo aqui e também saudar pela realização dessa importante audiência. Gostaria aqui também de saudar a Cristina e a Beatriz, presidente do Sindífice, do SindiUT, membro da CUT, as pessoas de quem eu saúdo todas as mulheres e a todos os sindicalistas e sindicalistas. Ao Gabriel, aqui representante da UNE, Minas Gerais, a quem eu cumprimento todos os estudantes e os movimentos sociais populares que aqui estão, também os colegas dirigentes, o professor Carlos, que foi meu professor, é um prazer revê-lo aqui, e também os colegas professores e outras autoridades populares que estão aqui presentes nesse momento. Em nome, então, do professor Gilciano, vim apresentar nosso reitor da UFBJTM um pouco da situação da Universidade Federal dos Valos de Jequichão e Mucuri. Somos uma universidade, temos uma área de abrangência que compreende o Norte, Nordeste e Noroeste de Minas Gerais, praticamente toda a área Centro-Norte, Nordeste e Noroeste de Minas Gerais tem a oferta de ensino superior federal enquanto universidade ocupada pela UFBJM e pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Então, grande parcela da população dessa área desassistida até então nesses 12 anos da UFBJM está sob nossa responsabilidade. E uma região, regiões, com uma grande carência da oferta do ensino superior público e gratuito e de qualidade que veio aí a partir da criação da UFBJM e do Instituto Federal, levar essa oportunidade para essa população que todos nós sabemos que é muito carente, um dos mais baixos IDHs, mais ricos em sua cultura, na sua produção intelectual e cultural, que tem demonstrado grandes frutos. A exemplo disso, uma das nossas alunas lá de Diamantina, moradora de uma comunidade quilombola lá da região, do Guinda, ela terminou seu curso de graduação a partir de um trabalho no Ciências Sem Fronteiras que ela desenvolveu e foi para o exterior, agora se tornou a primeira mulher brasileira de Minas Gerais, dos vales do Jequitinhonha e do Mocuri, a ingressar diretamente no doutorado na Universidade de Oxford. Uma grande alegria para nós, demonstrando que os vales têm sim sua competência e a sua força. Daí a importância do ensino superior gratuito federal na área de abrangência da UFBJM e do Instituto Federal. Tomo a liberdade de falar também em nome do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, porque são o professor Ricardo e toda a equipe do Instituto Federal de Norte de Minas Gerais é um grande parceiro da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mocuri. Então, daí a importância dessas duas instituições para o Estado de Minas Gerais. Não adianta falar que Minas Gerais vai se desenvolver se essas áreas de abrangência, da nossa área de abrangência, também não se desenvolver. Se ela for esquecida, toda Minas Gerais não faz o menor sentido ela se desenvolver. Nós precisamos levar o desenvolvimento, o conhecimento científico e tecnológico para essas regiões. A partir dessa realidade da nossa área de abrangência, nós expandimos, principalmente desde 2013, tínhamos dois campos, Teoflotone e Diamantina, expandimos com a plena convicção do nosso papel social para a UNAI e Janaúba, com a criação de mais cinco cursos, seis cursos em Janaúba, na área de engenharia, o bacharelado em ciências e tecnologia, e cinco cursos em UNAI, um bacharelado em ciências agrárias, e mais quatro cursos com as suas terminologias. Bom, então, com a confiança de que nós poderíamos contribuir para o desenvolvimento de Minas Gerais e dessas regiões, tomamos essa iniciativa, a coragem de expandir essa universidade, talvez até um pouco além das nossas capacidades, e daquilo, da nossa forma de organização para uma recém-criada universidade, com 12 anos, agora, essa semana, nós estamos comemorando os 12 anos da nossa universidade, e, de repente, nos deparamos, a partir de 2015, com cortes substanciais no nosso orçamento. E aí o colega do Cervete estava falando e trouxe algumas informações, e eu gostaria de reforçar essas informações e acrescentar uma. desde 2015, o que nós temos observado? O crescimento da rede, da oferta de ensino superior no Estado de Minas Gerais, principalmente com a nossa e com outras universidades que ampliaram números de campes, então, esse acompanhamento não veio seguido do devido orçamento. As pactuações não foram devidamente cumpridas, tanto no que diz respeito a recursos financeiros, quanto de pessoal. Para se ter uma ideia, nós tivemos, o processo que se criou é, de 2016 para cá, de se fazer a visita constante à Brasília, no sentido de se promover a liberação de recursos e a liberação de vagas. Só vamos conseguir agora ofertar as terminalidades em Janaúba e Unaí, dos cinco cursos de Unaí e os seis cursos de Janaúba, nós vamos conseguir apenas ofertar dois em Janaúba, com a liberação de 15 vagas, e, acreditamos, com um ajuste, talvez, ofertar os outros quatro cursos em Unaí. Ou seja, o nosso compromisso, aquilo que nós havíamos nos comprometido com a realidade dessas comunidades, acabou sendo prejudicado em termos de oferta. Então, nesse sentido, o orçamento, primeiro, as pactuações não estão sendo cumpridas, em segundo lugar, o orçamento das universidades não levaram em consideração o crescimento da rede, Federal de Ensino Superior, não está se levando em consideração a inflação acumulada no ano e, principalmente, no orçamento de 2017, ele é um repeteco do orçamento de 2016 sem acrescentar a inflação desse período e, ainda, mais, o contingenciamento. Então, em termos de investimento, em 2017, a previsão dos recursos para investimento, ou seja, para a construção, aquisição de equipamentos e outras coisas dessa natureza, a previsão é de que nós receberíamos, no orçamento aprovado pelo Congresso Nacional, de 18 milhões. no entanto, foram bloqueados 12,925,000 reais da UFBJM em termos de investimento. Em termos de custeio, o corte, ou seja, é o recurso utilizado para pagamento terceirizado, aquisição de papel, caneta, todas essas coisas necessárias à manutenção do dia a dia da universidade, um corte de 6,350,000 reais. A professora Margarida, ela estava falando dos impactos disso para a cidade, mas são diversos. Então, por exemplo, a Associação Comercial de Diamantina já notificou, e o professor Gilciano tem participado de diversas reuniões na Associação Comercial para tratar dos problemas que as dificuldades financeiras que a universidade está vivenciando, com a possibilidade do aumento da evasão e da retenção pode ocasionar diretamente para a vida da cidade. Ou seja, a presença de uma universidade do porte da UFVJM ou de outras universidades em uma determinada localidade, ela é geradora não só de educação e de cultura, mas ela é geradora também de empregos, porque ela alavanca a construção civil, ela alavanca o comércio e tantas outras coisas, gerando emprego e a geração de renda. Então, para se ter uma ideia, só as paralisações já geram uma desestabilidade na economia e na vida das cidades que nós estamos com os nossos câmbios. Para as famílias também, há um impacto muito grande. Desde 2015, quando nós assumimos a reitoria, já com as dificuldades com os primeiros contingenciamentos no orçamento da universidade, nós tivemos que fazer um esforço hercúleo de negociação com os terceirizados e com as empresas, principalmente, porque elas já não comportavam garantir o pagamento dos funcionários com o atraso dos repasses para a universidade e, consequentemente, para o pagamento dos compromissos que nós empenhamos junto a elas. E esse cenário também se aproxima agora de 2017. se não houver liberação de descongente desbloqueio de recursos e se não houver uma suplementação para pagarmos os passivos dos anos anteriores, dentro de três meses é o prazo que as empresas têm terceirizadas para o rompimento contratual, gerando desemprego de centenas de famílias, de pais de famílias e de mães de família. Então, temos trabalhado de forma incansável para que ninguém seja demitido. Numa universidade que está em franca expansão, com construção de prédios, conclusão de obras, o que a gente deveria fazer era ampliar o número de empregos de postos de trabalho, de postos de vigilância, de limpeza e outras mais, e, no entanto, nós não temos condição de realizar essa ampliação. E, a todo momento, nos é cobrado o contrário, enxugue a máquina, enxugue a máquina, enxugue a máquina. Nós não estamos efetivando isso, estamos garantindo o emprego das famílias e, às vezes, a gente até ouve algumas coisas. Ah, a empresa não está pagando, está atrasando o salário dos terceirizados. Qual que é a nossa compreensão? É preferível que se tenha um atraso e tenha o emprego garantido para essa família do que fazer o corte e não conseguir pagar. O que entra de recurso, o diálogo constante com as empreiteiras. E o impacto maior para o cumprimento das metas que vão alavancar o desenvolvimento desse país com relação ao desenvolvimento social, econômico e educacional e o cumprimento do próprio Plano Nacional da Educação, como foi ressaltado pela professora Margarida. Nós, falando das iniciativas, para finalizar, desde que nós assumimos, temos mantido o Conselho Universitário e a comunidade informada da situação da universidade, tanto os terceirizados quanto a comunidade externa. O ano passado, com as paralisações promovidas pelos professores quanto pelos técnicos administrativos, mantivemos a linha do diálogo e a apresentação da situação da universidade. Agora, recentemente mesmo, além da Associação Comercial de Diamantina, também lá em Teoflotone, nas outras localidades, a nossa presença constante para dar explicações, em Diamantina foi realizada uma audiência pública também na Câmara Municipal de Diamantina para colocar a par da situação da universidade, porque daí começam a surgir os mais diferentes comentários. e o nosso apelo, no sentido da organização e da articulação dos movimentos, da sociedade civil organizada, no sentido de se promover, de se tomar consciência do movimento que nós estamos vivendo, desses cortes que estão afetando e colocando todas as universidades federais e os institutos também numa situação muito delicada. Nós, gestores, estamos com a faca no pescoço a todo momento, com o corte, com pressão da CGU, com pressão do TCU para atender as diversas exigências que envolvem este momento que nós estamos passando no país. Daí, então, a importância dessa audiência, da nossa articulação, da nossa organização em defesa da educação neste país. Obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Gostaria de registrar a presença de Carlos Henrique de Carvalho, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia, Juliana Guimarães, vice-presidente da Associação dos Docentes da UENG, Gabriel Teixeira, membro do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação, Ana Clara Franco, diretor de Mulheres da UNE. Agradecer a presença e registrar a presença aqui do nosso prefeito de Teoflotone, Daniel Sculpira, e os institutos também, formam também bons gestores, e como professor também do instituto, eu gostaria de convidá-lo a fazer parte aqui da nossa mesa, Daniel. Obrigado. Passo a fala agora à Cristina Derpapa, coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior. Boa tarde ao presidente da mesa, deputado doutor Jean, ao Rogério Corrêa, aos nossos ilustres gestores que estão aqui à mesa, aos professores, aos alunos e aos técnicos administrativos aqui presentes, do sistema federal, e também municipal e estadual, que estão aqui com a gente. A minha fala seria outra aqui, mas eu vou iniciar a minha fala, infelizmente, com uma reportagem sobre uma entrevista que o fatídico ministro da Educação deu no dia 12 de setembro, que foi hoje, pela manhã, saiu no Estado de São Paulo, em que ele coloca que o sistema federal, ele teve um inchaço e que esse inchaço do sistema federal foi, de forma equivocada, eleitoreira do Partido dos Trabalhadores. Ele coloca também, nesta entrevista, que houve uma orgia orçamentária em relação às instituições federais de ensino. Coloca ainda que as instituições públicas fizeram concurso para contratar professores com candidatos que não tinham qualificação. colocar que os reitores fizeram gastos perdulários porque eles não sabem gerenciar nossas instituições. É muito ruim ouvirmos esse tipo de coisa, porque, do nosso lado aqui, o que vemos do lado de lá são pessoas que não gostam de diversidade, que não gostam de pobre, de negro, de índio, de quilombolas, e não querem esse pessoal dentro das universidades. E aí, como não conseguem atacar a qualidade do ensino que é dado tanto nas universidades quanto nos institutos, atacam os nossos gestores. O nosso problema não é de gestão, o nosso problema é de financiamento, é de dinheiro que está sendo desviado para poder dar subsídio para banco, banco do Itaú, Bradesco, e até para jogador de futebol, porque Neymar teve 200 milhões de incentivo enquanto se corta dinheiro da educação. E ainda ele tem a coragem de fazer esse tipo de pronunciamento hoje pela manhã. São golpistas que estão delapidando o patrimônio do povo brasileiro, vendendo tudo, como disse aqui a deputada Margarida Salomão, na bacia das almas, e aí jogando o nosso sistema de ensino, e aí vai o federal, o estadual e municipal, porque a gente está entrelaçado, o que acontece com um chega até o outro, e faz esse tipo de coisa. Então, vocês me desculpem a minha indignação. Nós, que estamos nas universidades, a gente não pode aceitar esse tipo de fala, porque isso coloca em dúvida o nosso ensino, coloca em dúvida os nossos profissionais, tanto docentes, quanto técnico-administrativo, e coloca em dúvida os estudantes que estão no nosso sistema federal de ensino. Então, nós não podemos deixar esse tipo de coisa acontecer sem que a gente coloque para eles que golpistas são eles e que a gente não vai deixar que eles passem em 2018, porque o Brasil não aceita o tipo de projeto discriminador, machista, sexista, homofóbico que eles vêm implementando no nosso país. Então, passada a indignação, vamos aqui para a nossa passada, esse momento, mas que não vai passar, para que a gente possa colocar mais alguns dados aqui. Em relação a nós, trabalhadores, e aí a gente está aqui com mais pessoas que vão poder fazer essa fala também, e os alunos, para nós, trabalhadores, é muito difícil a gente ver essa crise que as nossas instituições têm passado. E é lógico, gente, que o ataque não está só em cima do Sistema Federal de Ensino, ele está em cima de toda a educação, porque nós da educação, sejamos trabalhadores ou estudantes, nós somos foco de resistência, nós sempre fomos foco de resistência. Na época da ditadura, foi a educação que foi o foco de resistência, e hoje a gente também é. Então, destruir o serviço público, destruir a educação, é a mesma coisa de destruir a resistência que nós temos hoje aqui no Brasil. Então, para nós, trabalhadores, nós estamos estressados, ansiosos, desmotivados com tudo isso que está acontecendo, nós estamos com falta de materiais para trabalho, insumos, equipamentos, o sistema federal de ensino, nós temos 45 hospitais universitários que fazem parte do sistema SUS, os hospitais têm passado por dificuldades, fechando leito, fechando alas inteiras de hospitais, demitindo trabalhadores, nós não temos, e tivemos uma crise em 2016 de não ter nem mesmo de pirona para dar para os pacientes dentro do hospital, e isso estressa os trabalhadores. Nós, como trabalhadores, tiramos dinheiro do bolso, às vezes, para poder ajudar a comprar uma flauda descartável para maternidade, para poder ajudar no remédio, porque as pessoas não têm, porque são carentes, porque o SUS atende essa população carente, e nós estamos tendo corte também nos hospitais. A gente não está tendo insumo, como foi falado aqui para os laboratórios, isso prejudica a pesquisa, prejudica a inovação. Nós temos um ataque do governo ao serviço público, e aí os servidores públicos no geral, foi uma gama, duas semanas atrás, de privatizações que pegaram indiscriminadamente todo o serviço público federal, e aí a gente começa a ter projetos reacionários na Câmara, como a quebra da estabilidade do servidor público, que a sociedade acredita que nós somos privilegiados, mas não somos. A estabilidade é para que, quando entra um prefeito, um governador ou um reitor de universidade, para que eles não mandem todos aqueles trabalhadores embora e que lá não se torne cabide de emprego. nós fazemos concursos, nós somos concursados, e por isso a estabilidade. O serviço público, nós temos muitas perseguições, a sede moral dentro do serviço público, e é a estabilidade que muitas vezes não nos deixa ser mandado embora. E é bom também esclarecer para a sociedade que nós, servidores públicos, nós podemos ser mandados embora, sim. Nós temos processos administrativos internos, nós temos avaliações de estágio probatório que, sim, mandam embora servidores. Agora, nós não podemos ser mandados embora porque o dirigente não foi com a nossa cara, dizendo no popular, e por isso a gente tem a estabilidade. E o governo nos ataca ainda mais. Enquanto a iniciativa privada paga 8% de imposto nos servidores públicos, pagamos na nossa folha 11% do PSS e o governo está fazendo proposta para aumentar para 14%. O governo saiu também com um projeto de PDV, que é demissão voluntária, projeto de demissão voluntária, em que as pessoas são iludidas para poder sair do serviço público e não tem aquilo que realmente está sendo oferecido pelo governo. E, em algumas empresas estatais, eles forçam as pessoas a saírem no PDV. Nós temos também outro projeto do governo que pega os servidores públicos, que é o aumento do tempo de licença de dois para três anos. Só que a pegadinha do governo é o servidor sai quando ele quer ou precisa, mas, para retornar, é o governo que vai dizer se você vai retornar. É essa pegadinha que está lá. Sair é fácil, retornar para o serviço público é que vai ser difícil, porque vai depender de uma assinatura do presidente da República para você voltar. Então, em matéria de nós, trabalhadores, nós estamos, como eu disse, angustiados com tudo isso. Esses cortes têm adoecido não só os dirigentes, mas nós, como trabalhadores, e os estudantes também. Não podemos deixar de falar aqui, foi colocado um pouco aqui pelo Cláudio, que é o nosso vice-reitor lá da UFVJM. A assistência estudantil também está sofrendo um corte drástico. Se hoje nós temos diversidade no sistema federal, é porque nós temos assistência estudantil para poder manter esses alunos dentro do nosso sistema, e a assistência também está sendo cortada, delapidada em relação aos estudantes. Eu não quero me delongar muito aqui também, que a gente fica muito ansioso com tudo isso, mas é dizer que nós temos que ir para a luta. Nós, do Sindifes, temos chamado a nossa federação a fazubra, temos chamado os nossos sindicatos de base, aí junto com os demais servidores, dia 14 de setembro, nós vamos fazer uma paralisação nacional dos servidores públicos em defesa do serviço público e a construção coletiva de um movimento paredista, porque sem esse movimento paredista forte para ir para outubro, nós, servidores públicos, daqui a pouco não teremos, não é só salário, não, a gente pode não ter emprego, porque o caríssimo ministro da educação junto com o ministro Meirelles fizeram parecer mandando demitir os servidores estáveis da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, então, Rio de Janeiro e Estadual não está tão longe assim do sistema federal e isso pode nos atacar mais para frente. Então, nós conclamamos a nossa categoria, os servidores públicos, a sociedade, a estar com a gente na rua no dia 14, tem uma manifestação que vai começar às duas horas com o pessoal do Colutas na Passa Fonsarinos, às 15 horas, a CUT está chamando a população para que a gente faça uma passeata e um ato em defesa do serviço público e contra os desmandos deste governo golpista. Então, para encerrar a minha fala, fora Temer, fora Temer, direta já. Obrigado, Cristina, eu passo agora a fala à Beatriz Cerqueira, presidente do Central Única dos Trabalhadores. Boa tarde, eu passo um boa tarde coletivo à mesa, agradecendo mais uma vez a possibilidade de termos deputados estaduais comprometidos com as pautas que nós trazemos a essa casa. Que bom que tão rapidamente nós pudemos utilizar esse auditório com pautas em favor da população brasileira. Então, agradeço ao Jean Freire e ao Rogério Correia coletivamente, faço um cumprimento coletivo a todos os demais presentes aqui na mesa, através da Cristina Deupapa, que é a nossa guerreira lá, uma das coordenadoras do Sindifes, e que tanto tem contribuído nessa luta, porque foi uma entidade que, inclusive, fez uma greve que não foi corporativa, uma greve que não teve uma pauta salarial, foi uma greve contra a PEC 241. Quissá nós tivéssemos tido mais pessoas que tivessem compreendido o que era a PEC 241 no momento em que nós fizemos essa luta, no momento que nós levávamos as bombas lá em Brasília. Costumo dizer que se os prefeitos tivessem compreendido o que é a PEC 241, que hoje é a Emenda Constitucional 95, eles teriam ido para Brasília antes da gente, porque os municípios quebrarão sem recursos para a saúde, educação e para as áreas sociais. E cumprimento os demais membros aqui da mesa, através do prefeito de Teoflotoni, Daniel, sempre muito importante, quando a gente vê prefeitos envolvidos com pautas que são de todo mundo. Nós estamos num momento, gente, que a mídia comercial tenta cada vez mais nos dividir como se essa pauta não fosse de todo mundo, como se essa pauta não fosse de todos os prefeitos, de todos os municípios que tivessem institutos federais e tivessem campos das universidades federais, como se essa pauta não fosse de todas as câmaras municipais, como se essa pauta não fosse de todo mundo. Esse é um problema que nós precisamos transpor, porque essa narrativa de que essas lutas são lutas que não são de todos, nós precisamos transpor. Eu quero dividir a minha contribuição aqui, enquanto representante da Central Única dos Trabalhadores, em três momentos. Primeiro, me permitam fazer um diálogo para além de nós que estamos aqui, porque nós que estamos nesse auditório acho que compreendemos bem a conjuntura que nós estamos enfrentando, mas, na medida em que a gente faz uma audiência pública, a gente expande esse diálogo para além de nós mesmos, e essa é uma das tarefas de uma audiência como essa. Então, eu quero conversar daquilo que nós que estamos aqui já sabemos, mas que nós não podemos desistir de dialogar com as pessoas que não estão aqui nesse auditório, que é exatamente, eu começo pelo contexto do porquê nós chegamos a ter um panorama das universidades federais e dos institutos federais, como foi apresentado aqui. Primeira questão, nós estamos diante de algo mais grave do que tudo que as nossas gerações já passaram. É tão grave que a gente não está acreditando. E aí a gente não acredita e não coloca, muitas vezes, a força necessária para impedir que isso continue acontecendo. Nós estamos diante da imposição de outro Estado brasileiro. É um Estado brasileiro que não nos cabe, inclusive. Eles estão nos expulsando do Estado. não cabe neste Estado que está sendo pensado em Brasília uma universidade no Vale do Jequitonha, Jean. Não cabe nesse Estado que eles estão construindo pensar que o Teoflotone pode ter o direito de ter um campus, pode ter o direito de ter um instituto federal. Nós não cabemos neste Estado que eles estão impondo. É disso que se trata. O que nós estamos debatendo aqui, e se nós não impedirmos o que os colegas que me antecederam disseram, gente, é a próxima geração. É o futuro de uma geração que não terá emprego, que não terá formação, que não terá perspectiva de futuro. É disso que nós estamos falando. Então, nós estamos falando de um problema geracional que afetará não quem está aqui nessa mesa, afetará as próximas gerações. Então, não é nada conjuntural. Nós estamos diante de algo que é estrutural. Por isso, a votação da Câmara dos Deputados no dia 17 de abril de 2016. E, por isso, a votação do Senado no 31 de agosto de 2016. Por isso, eles fizeram uma ruptura democrática. Se nós não compreendermos que as universidades estão sendo estranguladas e, na minha avaliação, deixarão de existir como universidades públicas e institutos federais, nós não conseguiremos fazer o enfrentamento necessário. Eles compreenderam que, pelas urnas, eles não acabariam com as universidades federais. Eles não acabariam com a educação pública, eles não acabariam com a previdência pública. O que não foi pela urna foi pelo parlamento. Poderia ter sido pelo judiciário, mas o parlamento estava de acordo com o que eles fizeram. Então, a premissa que nós precisamos debater é a ruptura democrática que nós estamos vivendo. Porque, sem democracia, não se avança em absolutamente nada, a não ser no autoritarismo, a não ser em projetos totalitários como esse da Lei da Mordaça. Não se avança em nada que seja para o conjunto da população brasileira. Por isso, a PEC 241 veio na sequência. A PEC, que era a PEC, agora a Emenda Constitucional 95, cumpriu exatamente este objetivo. Um outro Estado brasileiro, porque eles avaliavam, lá na redemocratização, que o Estado brasileiro estava ficando grande demais, mas nós avaliávamos que estava pequeno demais, tinha que garantir mais direitos, mais povo. Eles avaliavam o contrário. Estava grande demais. Mas, como vinha de uma redemocratização, eles não tiveram força para impedir que tivessem tantas garantias na Constituição. O que eles não conseguiram impedir em 1988, eles estão impedindo agora, através de medidas provisórias, através de PEC, através de projetos de lei. Não importa de que forma também, porque, em uma ruptura democrática, não tem regra. Nós estamos no vale-tudo. Só a gente não entendeu que está no vale-tudo. Eles entenderam que estão no vale-tudo e estão fazendo vale-tudo. Tem coisa que vem por lei. Eles destruíram a CLT por um projeto de lei ordinário, ordinário de verdade, não na formulação legislativa. Eles não conseguem aprovar a reforma da Previdência. Estão destruindo a Previdência por medidas provisórias. Isso começou lá atrás, quando acabaram com o Ministério da Previdência Social. estão destruindo as políticas públicas por decreto, por atos administrativos, por coisas que a gente nem fica sabendo. É outro Estado brasileiro. É disso que a gente está falando. Nesse Estado brasileiro, não cabe universidade pública como direito. Não cabe Instituto Federal como direito. Neste novo Estado brasileiro, o que nós entendemos como direito, eles entendem como mercadoria. Por isso a PEC 241. Porque era necessário garantir que os rentistas, garantir que o sistema financeiro continuasse lucrando. Então, o dinheiro da dívida pública, o dinheiro dos juros da dívida estão garantidos. Aos rentistas, ao Bradesco, ao Itaú, etc., está garantido. Mas é preciso estabelecer tetos para que nós não cresçamos em direitos. Educação, saúde, segurança, etc., Previdência, Seguridade Social. Então, tudo tem um teto. A PEC 241, a Emenda 95, cumpriu essa tarefa. Por isso, os dados do orçamento que o Rogério apresentou na sua fala inicial, perfeitamente plausível com o que era o objetivo da PEC 241. É limitar. De onde vocês acham que vão? Quando limita, vai cortar de onde, gente? Se não está... A estrutura das universidades não está perfeita, não está acabada. A universidade não atende 100% da juventude que quer ingressar na universidade, correto? Atendia, possivelmente estava atendendo cerca de 15% da universidade, dobrou nos últimos 10 anos. Então, vai cortar em quê? Na universidade que já não estava na sua estrutura. Vocês acham que vai cortar o quê no Sistema Único de Saúde? Vai cortar o quê na educação básica? Vai cortar a merenda dos meninos, vai cortar o livro didático, vai cortar... É dessa parte da educação básica que eu entendo mais. Então, posso dizer objetivamente do que vai cortar. é do básico, daquilo que nós imaginávamos que já tinha um patamar que nós não regressaríamos, não recuaríamos dele. É exatamente isso que nós estamos enfrentando. E a reforma trabalhista, que tem tudo a ver com o debate desta audiência, porque a reforma trabalhista entrará nas universidades, nos institutos federais, terceirizando tudo o que puder ser terceirizado, precarizando tudo o que puder ser precarizado, colocando teletrabalho, colocando trabalho intermitente, acabando com a relação de carreira, com a relação de vínculo, com a relação de servidores públicos, conforme a Cristina também já nos contextualizou. O objetivo é muito simples. A síntese do que nós estamos hoje discutindo sobre as instituições federais é privatizar tudo, tornar tudo mercadoria. Pelo preço, não importa, porque eles não têm o objetivo de arrecadar dinheiro com isso. Eles têm o objetivo do que eles entendem de Estado. E o Estado, para eles, não é um garantidor de direitos. Por isso, a transformação de tudo o que é direito em mercadoria. O sucateamento que nós ouvimos aqui até agora tem um objetivo. É a privatização. Começa cobrando uma taxa pela pós-graduação. Daqui a pouco, diz para que, se você quiser manter essas vagas, você terá que fazer parcerias privadas, você terá que cobrar mensalidades, você terá que... Enfim, você vai sucateando e empurrando para a iniciativa privada. Porque há anos, há anos, nós vivemos no Brasil uma narrativa dos meios de comunicação comerciais que dizem o quê? Tudo que é público é ruim. É corrupto. É ineficaz. Servidor público não trabalha. Então, o que é público não presta. O que presta? A iniciativa privada. Porque aí não tem corrupção, porque aí as pessoas trabalham, porque aí você pode cobrar eficiência, você pode cobrar meritocracia, e de meritocracia nós, mineiros, entendemos, lamentavelmente, muito bem. Isso é dito para a população todos os dias. A narrativa de que tudo que é público é ruim. Então, o caminho natural que eles tentam nos fazer crer é a privatização. Porque, quando se torna privado, se torna bom. com a falsa ideia de que, quando a gente paga, a gente tem o direito de cobrar. Exatamente rompendo essa ideia de direito e introduzindo de forma estrutural a ideia de mercadoria. Eu vou finalizar dizendo não, refletindo sobre o que fazer. Porque eu acho, Jean, Rogério, uma audiência dessa, para além de trazer a realidade, nós precisamos avançar um pouco mais. Ela é fundamental para que a gente conheça a realidade dos institutos e das universidades. mas o que a gente vai fazer, gente? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Essa é uma luta de longo prazo. Essa é uma luta que não vai se resolver semana que vem. O que nós faremos? Eu vou ser atrevida e vou dizer algumas coisas. Nós precisamos dialogar com a população. A população não defende aquilo que ela não acha que é dela. Ela não defende aquilo que ela não compreende que está perdendo. Então, quem sabe sobre a situação dos institutos federais? Quem sabe sobre a situação das universidades federais? É preciso que a gente amplie mecanismos de diálogo e acho que essa audiência cumpre esse papel. Mas, se nós fizermos audiências em todos os lugares que têm campos, se nós conversássemos em todos os lugares que têm institutos federais, se nós saíssemos daqui, da capital, desse auditório bonito, inaugurado outro dia, e que nós já estamos popularmente inaugurando, se nós fôssemos para o interior do Estado, lá, fizéssemos um grande debate, Daniel, envolvendo a cidade, é assim que a gente vai proteger os serviços públicos e também os seus servidores. E aí eu entro no segundo ponto, é preciso mobilização constante, é preciso a gente quebrar essa falsa dicotomia da estrela versus o tucano. Eu acho terrível o que fazem, porque o tucano é uma ave linda, me desculpem, é uma ave muito bonita. Coxinha versus mortadela. Essas dualidades foram criadas para quem quer o Brasil do jeito que está. A gente precisa fazer um processo de mobilização, porque está todo mundo perdendo. Se você não é um dos 71 mil brasileiros que têm renda superior a 4 milhões de reais por ano, que isso é dados à receita, não é meu, não são meus, você está perdendo, porque você depende do SUS, mesmo que você tenha plano de saúde, você depende do sistema de educação pública, mesmo que em algum momento você esteja colocando seu filho em uma escola privada, você depende da segurança pública, mesmo que você consiga pagar uma segurança particular para você, você depende dos serviços federais, mesmo que você ache que você possa pagar tudo o que você queira. não, você depende dos serviços públicos, porque o Estado brasileiro é garantidor de uma série de questões que não dependem da sua condição econômica ou da sua condição social, mas é para o conjunto da população brasileira. Terceiro, é preciso ter mecanismos de resistência. No momento que a Universidade Federal do Vádio, é que Tioia Mucuri é pressionada a diminuir o número de ofertas, de vagas, de cursos, nós estamos fazendo o quê? Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa de forma que pressione para que seja mantido. Quando, dos 18 milhões, 12 foram contingenciados, é isso mesmo, se eu preste atenção certinho? Foram contingenciados, o que nós vamos fazer com os 12 milhões? Cadê a bancada de deputados federais? Minas Gerais tem uma grande bancada de deputados federais que recebem o seu salário, o resultado dos nossos impostos, porque não são os 71 mil que pagam os impostos, somos nós que pagamos o salário desses deputados, que muitas vezes só representam os 71 mil. Cadê essa bancada? Para nós não fazermos um movimento em Brasília, Rogério, cobrando a liberação desses recursos, como nós estamos fazendo no caso das usinas da Semig, que nós estamos fazendo um movimento muito importante, chamando todo mundo à responsabilidade. Cadê os senadores? Senadores não vão discutir universidade pública aqui no Estado de Minas Gerais? Não vão fazer nada? Não sabem o que está acontecendo? São senadores que recebem o seu salário, os seus gabinetes, os seus assessores, fruto dos impostos que eu pago, que você paga, que nós que estamos aqui pagamos. Então, esse processo de resistência e de fazer esse processo de questionamento à bancada dos deputados federais, porque nós estamos falando de um orçamento federal. Por fim, acho que já existe essa ideia, e eu deixo como última sugestão, a importância de nós termos mais uma frente, porque a frente é a ideia de que sozinho a gente não dá conta. Acho que a gente já está aprendendo isso. Cada um no seu quadrado, fazendo a sua própria luta, já perdeu. Se os metroviários fizerem a sua luta sozinhos contra a privatização, eles serão derrotados. Se os bancários fizerem a sua luta sozinhos contra a privatização da Caixa, do Banco do Brasil, igualmente serão derrotados. Agora, no dia que os bancários fizerem a sua luta, os metroviários forem lá ajudar a não privatizar a Caixa e o Banco do Brasil, fica mais forte. E, no dia que os metroviários forem fazer a luta contra a privatização do metrô, os professores forem... As professoras, que nós somos maioria. As professoras forem lá fazer a barreira contra a privatização do metrô, nós ficamos mais fortes. Então, a Constituição de Frentes cumpre essa tarefa. Nós não podemos ficar cada um no seu quadrado fazendo a sua luta. Ou a gente junta todo mundo, ou a gente vai acumular derrotas. E o problema é que as derrotas não são para as organizações. A derrota não é para a CUT, a derrota não é para os sindífes. Toda vez que a gente sofre derrotas nesse governo golpista, é mais gente passando fome, é mais gente desempregado, é mais gente na informalidade, é mais gente sem direitos. Então, as nossas derrotas têm reflexos estruturais na vida das pessoas. Então, nós não temos o direito de não nos juntarmos e continuarmos sofrendo essas derrotas que acontecem através de tudo que nós debatemos aqui. Então, essa é a contribuição da Central Única dos Trabalhadores. Nos fortaleçamos, juntemos todo mundo para impedir que as nossas universidades, que os nossos institutos federais acabem. Porque, se nós não fizermos isso, acabarão. A universidade deixará de ser pública. Se nós achamos que Fernando Henrique Cardoso privatizou muito, é porque nós não conhecíamos o Michel Temer. Nós não sabíamos a ruptura democrática que nós enfrentaríamos. Este governo golpista e legítimo privatizará tudo. Por isso, a força na luta que nós precisamos ter nesse momento. E é nesse sentido que a Central Única dos Trabalhadores lançou, no último dia 28, uma campanha em defesa dos serviços públicos e contra as privatizações. Os serviços públicos são essenciais para todos nós. Então, essa é uma luta de classe. E aí, termino deixando o convite para que, no dia 14, nós saiamos às ruas. Marcamos o final do dia para que todo mundo tenha condições em função das agendas de trabalho. 17 horas, Praça Afonso Arinos. A gente não pode sair da rua, porque, quando a gente sai da rua, a gente também perde esse espaço de disputa. Parabéns à comissão, depois de amanhã. Parabéns a cada um que está fazendo a resistência no seu local. Mas agora é hora de ter uma frente em defesa das instituições federais de ensino aqui de Minas Gerais. E, quem sabe, o povo nos copia e a gente faz um movimento nacional em defesa do que é nosso. As universidades e os institutos federais são nossos. Obrigada, boa tarde, bom trabalho para a gente. Muito obrigado, Beatriz. Quero... Quero agradecer a presença do Rogério Mamão Gouveia, Sindicato de Trabalhadores do Serviço Fundo Federal do Estado de Minas Gerais. Passo a fala agora a Gabriel Luna, vice-presidente da ONU Minas Gerais. terá dez minutos para a sua explanação. Boa tarde a todos. Como já foi dito, meu nome é Gabriel Luna, eu sou vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, fui eleito agora no mês de junho num congresso muito grande que se deu aqui em Minas Gerais. Gostaria de iniciar a minha fala cumprimentando aqui o presidente da sessão, os deputados Jean Freire e o deputado Rogério Correia pela iniciativa de conduzir os processos a favor das universidades federais e cumprimentar também especialmente o prefeito da cidade de Teóflotone. Eu me sinto muito prestigiado com essa participação, porque meus familiares são dos vales, são da cidade de Itambacuri, que ficam a alguns quilômetros de Teóflotone, então eu me sinto muito feliz em ter essa participação aqui, em ver que o prefeito está realmente interessado em debater o futuro do Vale do Jequitinhão e Mucuri. Gostaria de cumprimentar os reitores e coordenadores das universidades federais e dos institutos federais, em especial a pessoa que não pôde comparecer aqui, o reitor Gilciano, que é o reitor da UFVJM, muito bem representado aqui na presença do nosso companheiro Claudio, uma universidade que agora, no mês de agosto, recebeu de braços abertos o 45º Congresso da União Estadual dos Estudantes, que foi um congresso muito rico para a gente também, para a gente poder debater a conjuntura mineira da educação do nosso Estado. E na presença aqui das mulheres maravilhosas da mesa, gostaria de cumprimentar a grandiosa Beatriz Serqueira, que fez uma participação muito bacana no Congresso da União Estadual dos Estudantes, que eu não vou entrar aqui no mérito de contar para vocês como foi, porque senão eu ia gastar os meus 10 minutos, porque foi realmente muito bom. Venho aqui, então, falar para vocês, em nome da União Nacional dos Estudantes, essa entidade que, no mês de agosto, completou 80 anos, que surgiu lá na década de 40, na estatização da Petrobras, que foi muito, muito importante na descoberta e na briga pelo pré-sal, uma vez que o pré-sal foi descoberto pelos alunos da UFRJ. Há uma entidade que defendeu 75% dos royalties do petróleo para a educação e que está presente na vida dos estudantes brasileiros e dentro das universidades. Bom, vou começar minha explanação pelo dia 11 de 8 de 2017, que é um dia muito importante para nós, estudantes, em que todos os anos a gente realiza as nossas jornadas de lutas, porque esse, historicamente, é o dia dos estudantes. E esse ano, no dia dos estudantes, dia 11 de 8, esse pseudo... Mas eu deixo aqui a mensagem do meu sindicato e a gente está à disposição para participar dessa frente, queremos ter notícias, queremos receber informações, e fora Temer. Muito obrigado, doutora Rosângela. Passo agora a fala a Kécia Cristina Teixeira de Paula, presidente da União Colegial de Minas Gerais. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Kécia, como apresentaram aqui, eu sou presidenta da União Colegial de Minas Gerais, que é uma entidade estudantil secundarista, que representa os estudantes secundaristas de Minas Gerais há 73 anos, e é afiliada à União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBES. E nós acabamos de sair de um conselho de entidades gerais da UBES no Brasil inteiro, em que os estudantes aprovaram um documento em que a pauta era a defesa da educação brasileira. Tem muitos anos que o movimento estudantil no Brasil defende a inserção do povo brasileiro dentro da universidade e que tem acesso ao ensino superior. Só que hoje, no momento em que a gente vive, toda a luta que os estudantes e os trabalhadores tiveram durante anos está ameaçada. É um pouco difícil falar, depois de várias... Acho que eu sou a última aqui da mesa, o plenário já está meio esvaziado. Mas nós, estudantes, acreditamos que esse projeto de ataque às instituições federais, de sucateamento das instituições federais é um projeto que faz parte de um pacote de inviabilização do futuro do Brasil. Todos nós sabemos que a educação, a ciência, tecnologia e pesquisa é fundamental no momento em que a gente vive uma crise econômica no Brasil. É a ciência e tecnologia que vai desenvolver a resposta para a crise e retomar o desenvolvimento do Brasil. E as universidades federais são os principais locais em que a ciência e tecnologia é implementada e discutida e avançada. O Gabriel Luna acabou de citar o exemplo da UFRJ, em que, quando foi descobrida a camada do pré-sal, foi através dos estudantes da UFRJ. Então, é muito importante que a gente entenda que esse processo de sucateamento da educação, processo de sucateamento do Brasil, juntamente com o pacote da reforma do ensino médio, juntamente com a pauta da Escola Sem Partido, que é um processo de acabar com a educação brasileira e entregar o nosso país ao estrangeiro. Acho que não lembro quem colocou aqui, que abre brecha até para, acho que foi a Bia, para a privatização da educação quando você vê uma universidade que prova que o que é público é terrível, e aí você abre espaço para o privado. Hoje, eu acredito que, dentro desse processo, é importante que a gente conscientize as pessoas para que elas tenham um pouco mais uma visão do que é ser brasileiro, o que é defender o Brasil. Nós precisamos entender que o que passa na televisão não é... É o que, infelizmente, fica na cabeça das pessoas. E aí, nós precisamos recordar, as pessoas esquecem das coisas, o povo parece que esquece do que é que está acontecendo. Eu lembro que eu participei uma vez do encontro de pós-graduandos da NPG, que tinha acabado de ter fundido o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação com Comunicação, e aí parece que depois virou uma secretaria sobre olhos de um cara que não tem visão do conjunto do Brasil, não tem visão de Brasil, e, mais uma vez, uma falta de respeito com a ciência e tecnologia brasileira. E a luta do movimento estudantil, por muitos anos, gente, foi a luta da educação, porque, como dizia Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para transformar o mundo. E, se hoje o Brasil está em crise, é através da educação que a gente vai transformar o Brasil. E o movimento estudantil sempre teve ciência disso. Quando os estudantes lutaram, quando descobriram o petróleo no Brasil, disseram que não tinha petróleo, os estudantes na campanha, através da UBS e da UNE, reivindicaram que tinha petróleo no Brasil, sim. Quando os estudantes conquistaram os 75% dos royalties do petróleo para a educação, o 10% do PIB para a educação. Então, é um processo em que nós precisamos entender que a luta sempre foi de muitos anos que os nossos interesses foi a educação, que é o que acontece hoje é uma questão de classe. Os interesses dos estudantes sempre foi defender a educação, mas o que tem acontecido hoje é uma questão de classe. Os estudantes defendendo a educação pública e alguns setores que estão no governo atual, de forma ilegítima e impopular, sem adesão do povo, querendo acabar com a educação. E, por último, eu acho que esse processo acaba com, como eu disse, que a nossa luta sempre foi em defesa da educação pública, esse processo de sucateamento das instituições federais, tem atrapalhado as agendas dos institutos federais, porque não tem segurança, não tem alimentação, não tem nada, os bandejões e tudo mais já estão sofrendo com esse corte, mas esse processo, essa sanha que tem colocado para a gente, só é um processo de acabar com a luta de vários brasileiros e estudantes e professores, que foi a universalização do ensino, para que a universidade fosse mais popularizada, porque até então a nossa luta ainda era essa, mas a gente ainda está com muito custo, segurando pouco o que a gente tem. Então, acho que, eu concordo com o Gabriel Luna, que a gente precisa conscientizar mais as pessoas no sentido de defender o que é nosso e de não aceitar que acabem entregues o nosso país, que vendem o nosso país para os estrangeiros e defender o que é nosso, porque a educação brasileira, os instituições federais, que existem hoje são muito boas e eu sempre fui a defensora, eu sempre defendi a educação brasileira, eu defendi o SUS, apesar das defesas, a gente tem que defender o que é nosso, o que nós conquistamos, gente. Então, nós precisamos falar para as pessoas, para parar de ir para a fila das coisas, da universidade, o SUS vai, é culpa do Brasil, não sei o quê, a porra do Brasil, desculpa a palavra, mas é... mas é porque é isso que as pessoas falam, mas nós precisamos entender que o sentido de ser brasileiro é defender o que a gente tem. eu acho que a gente precisa falar mais disso. Muito obrigada. Obrigado, Kessler. Passo agora a fala a Antônio Francisco Cruz, diretor do Sindicato dos Docentos, Centro Federal de Educação e Tecnológica de Minas Gerais. Boa tarde. Agradecer, em primeiro lugar, aos deputados Rogério Corrêa, ao doutor Jean Freire e Cristiano Oliveira, por terem criado esse espaço de debate, de interlocução, e, ainda mais, por terem conseguido reunir gestores, sindicalistas, movimento estudantil. Porque, muitas vezes, a gente que está no movimento sindical não consegue que os gestores se coloquem publicamente sobre essas questões. Obviamente que os gestores que estão sentados na mesa vão ser exceção, porque eles realmente vieram aqui e estão se colocando. Alguns gestores se comportam dessa maneira, mas nem todos os gestores se comportam dessa maneira. E aí, esse momento é importantíssimo, porque a gente vai ter que trazer os gestores para esse debate, para essa exposição pública, e, quando você se expõe publicamente, é assim que a gente constrói, inclusive, as ações midiáticas. Você faz a exposição pública e é na exposição pública que você tem a capacidade de colocar questões. Então, é muito fundamental esse momento aqui que os deputados fizeram. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós do Andes, Sindicato Nacional, Sindicato Cefete, é o Sindicato dos Professores do Cefete Minas, é uma sessão sindical do Andes, Sindicato Nacional, Sindicato Histórico que enfrentou a ditadura militar. Nós somos 70 mil professores na base do Andes no país e temos aí algo em torno de 100 sessões sindicais. E nós entendemos que o que foi dito aqui sobre luta de classes é o mais fundamental. Se não me engano, acho que foi a Beatriz que colocou isso. É o mais fundamental, nós entendemos, que nós estamos vivendo um momento no Brasil de acirramento da luta de classes. O projeto do capital não comporta mais diálogo. E esse desprezo com a educação e com a ciência e tecnologia que a gente vê, ele é parte do clima de obscurantismo e conservadorismo que a gente vê nesse projeto das elites que traz uma agenda regressiva para a sociedade brasileira em todos os aspectos. seja nos cortes dessas verbas ou seja em questões como escola sem partido. Seja no primeiro ato do ministro da educação receber a Alexandre Frota. Estou vendo o companheiro ali com a camisa do Paulo Freire, um dos educadores mais lidos no mundo inteiro e o ministro da educação recebe o Alexandre Frota como primeiro ato. Então, eu acho que essas questões elas têm que ser muito bem colocadas. E com relação à questão dos gestores, a Direção Nacional do Andes SN realizou no dia 29 do 8, agora, uma reunião com o Emanuel Zaguri Torinho e o Gustavo Baduino, respectivamente, presidente e secretário executivo da Andifes. Andifes é a Associação Nacional dos Docentes das Entidades Federais de Ensino. Essa reunião foi importantíssima. Por quê? Para a gente ela é um marco. Porque, primeiro, que os gestores, eles saem de uma posição defensiva e vêm para uma posição de se colocar muito bem. A gente sabe que tem gestores que são exceções, que se colocam, mas nós estamos falando de um sistema nacional de ensino federal. quando o presidente da Andifes se coloca, e ele teve recentemente no Cefete Minas para um evento e fez uma fala muito consistente no sentido de dizer o seguinte, nós estamos num momento extremamente complicado em que o servidor público agora é a carne mais barata do mercado. A perseguição agora vai ser contra o funcionalismo público. público. Então, o presidente da Andifes falar isso é importantíssimo para a gente. Além disso, além disso, ele nos trouxe informações importantíssimas, que aí são os números. Por que eu digo isso? Porque, muitas vezes, a gente que está no movimento sindical manda o ofício para o gestor. O gestor, às vezes, responde, às vezes, não responde, às vezes, demora. Então, a gente não consegue consolidar dados sobre a rede. já a Andifes tem esses dados consolidados. E eles nos passaram esses dados consolidados e nos disseram que querem estar juntos, é textual aqui na nossa matéria, do Andes, com o movimento estudantil e com o movimento docente e dos técnicos administrativos para enfrentar essas lutas. Então, esse posicionamento político, ele é importantíssimo, porque, muitas vezes, não adianta o gestor só abrir a informação. Ele precisa ter uma fala pública, política, consistente. Durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, alguns gestores se colocaram, mas a grande maioria deles silenciou. Isso não pode acontecer. Você precisa ter uma fala pública, consistente, em defesa da educação. Então, o que a Andes nos colocou de dado consolidado sobre a situação? Sobre as perdas, isso não anota a sociedade, que foi publicada no dia 28 de outubro. Eles colocam perdas orçamentárias em 2017. O orçamento de 2017 já representou corte significativo em relação ao de 2016. 6,74% nominal da matriz de custeio, 10% no programa de expansão REUNE, 40,1% em capital, o que significa que a verba de capital é aquela verba que conserta o laboratório e a sala de aula. Se essa verba não, corte de 40%, ou seja, é um projeto de sucateamento da educação. 3,15% de corte no Programa Nacional de Assistência Estudantil e mais 6,28% de inflação no período. Limite orçamentário de 2017. Até o momento, foram liberados apenas 75% do orçamento de custeio e 45% do orçamento de capital. Ou seja, as instituições vão funcionar até outubro no máximo. É isso. Concretamente, é isso. Com relação ao orçamento de custeio para 2018, o orçamento para 2018 mantém os valores da matriz de 2017. Só que a gente não pode deixar de considerar que a gente opera hoje com 40% da verba de 2014, com risco de extinguir até serviços de saúde, como a companheira Cristina muito bem colocou com relação aos hospitais universitários que prestam esse grande serviço à população brasileira. Com relação à liberação financeira, a situação financeira com dois repassos ao longo de cada mês, inferiores a 60% da despesa liquidada, traz ônus de grande magnitude às instituições, levando à perda da confiabilidade por parte dos nossos credores, ao pagamento de multa de juros, além de obrigar as instituições a selecionar quais despesas pagar. Ou seja, é a administração criativa. O gestor vai ter que escolher o que é que ele vai ter que pagar. Por quê? Porque hoje o governo libera por mês dois pagamentos. Não é isso? E aí, esses pagamentos, eles só totalizam 60% das obrigações assumidas pelas instituições. Essa é a situação que está colocada. Com relação à defasagem do aluno equivalente, hoje nós temos o valor em reais por aluno equivalente é 42% menor do que o de 2011. E aí eu trago um dado agora também do CONIF, porque o CONIF é o Conselho Nacional dos Reitores das Instituições Federais, dos institutos, porque o Cefet Minas e o Cefet Rio não viraram instituto, mas são também da Rede Federal de Educação Tecnológica. O CONIF, ele aponta que nós temos hoje, de 2014 a 2017, o investimento por aluno caiu em 24%. E isso impacta na assistência estudantil. Entendeu? Então, trazendo o número do Cefet Minas, mais especificamente, a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual de 2017, previa 64,3 milhões para o Cefet Minas, que já era um orçamento compactado com relação ao orçamento de 2016. Hoje, falta 12,2 milhões, sendo que 5,2 são da verba de consteio e 7 milhões são de capital. Mas, considerando um cenário, que a demanda pelo restaurante universitário aumentou 40%, porque, afinal de contas, nós vivemos um cenário de crise econômica. Está certo? E aí, o governo segura a verba. Aí, o que a gestão foi obrigada a fazer? Deslocar verba, de capital para custeio, para não parar atividades acadêmicas. Só que, repetindo, quando você tira da verba de capital, você deixa de construir, por exemplo, um auditório desse aqui e de fazer melhorias na infraestrutura institucional. É disso que nós estamos falando. Então, com relação aos números, também, de financiamento de pesquisa, falando aqui agora de ciência e tecnologia, da questão de pesquisas, a gente já tem previsões orçamentárias que elas estão rebaixadas, a partir dessas diretrizes dos ajustes fiscais, e a gente teve o seguinte, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele teve, ele começou o ano, não, desculpe, dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, e Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, como o estudante aqui já citou dessa fusão. O CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisas, que é quem financia a maior parte das pesquisas no país, ele começou o ano com uma previsão orçamentária de 4,6 bilhões. Isso é um valor pequeno para quem trabalha com ciência e tecnologia. disso, já foi, isso já foi muito diminuído. Aí teve um contingenciamento de 500 milhões, o que significa que vai ter 4,1 bilhões para operar. Esse valor de recursos destinados, ele é o valor, o menor valor destinado ao Ministério desde 2003. Em 2003, foram destinados 5,9 bilhões. Em 2014, 8,5 bilhões. Então, isso, esse conjunto de números, ele dá a ideia da magnitude do que está sendo feito com o Estado brasileiro, com a educação brasileira e com a ciência e tecnologia nacional. E eles complementam aquilo que já foi dito aqui pelas outras pessoas. A situação, ela não é uma situação simples, é uma situação muito complicada e que vai demandar do campo de esquerda nesse país uma reação vigorosa. Vamos ter que ter a capacidade de unidade política e saldo os deputados, porque nós, do Andes, somos de outra central sindical, somos da CSP com lutas. Mas, ainda assim, nós estamos convidados para essa mesa, porque é esse exercício de tolerância e diversidade que o campo de esquerda no país vai ter que ter para a gente poder construir ações em conjunto. Estou ouvindo ali o companheiro do Sindyute, há poucos dias atrás tivemos uma atividade no Cefete Minas que reuniu o Sindyute, reuniu o Simpro, reuniu o Sindyrede, reuniu o Sindife, Sindycefete, ou seja, uma grande unidade no movimento de educação de Minas para combater iniciativas como escolas em partido. Então, vai ser muito importante essa capacidade de reação. Agora, unidade se constrói na luta concreta, na luta real e não só como aparato discursivo. Então, todos os sindicatos que vêm aqui ou em outros espaços e colocam que estão construindo unidade, tem que, de fato, construir essa unidade no dia a dia. Nós temos que ter essa capacidade de fazer isso. Não pode ser somente, olha, vamos lá na audiência pública e vamos falar sobre unidade. Ok? Então, gostaria de deixar essa mensagem nossa do Sindicato Nacional, que a gente defende verba pública para a educação pública, que a gente entende o que está sendo feito com relação ao Estado democrático de direito nesse país, com as perseguições políticas e judiciais que estão acontecendo, mas também temos que dizer que no seio das nossas instituições, e aí colocar muito bem para os nossos gestores, porque foi pauta também dessa reunião que o Andes teve com a Andifes, sobre o clima de assédio que a gente vive hoje nas instituições. Esse clima de assédio, ele não é compatível com a democracia. A gente precisa avançar com relação a esse tipo de questão e os gestores têm que estar muito atentos quanto a isso e os gestores da Andifes se colocaram disponíveis a tratar essas questões. Então, o que eu tenho a colocar é isso, tem essa questão de números que às vezes ela fica meio complexa, mas é importante colocar esses números na esfera pública, num espaço como esse, sobretudo porque estamos sendo gravados e isso vai ser repercutido e ficam informações fidedignas sobre o cenário que a gente está vivendo. Então, agradecer e dizer que a gente está disposto a construir unidade, mas é unidade na luta, é no concreto, está certo? Para que a gente possa impedir esse processo que a gente vê no país de expansão do obscurantismo para não dizer fascismo. Obrigado. Muito obrigado, Antônio. Dez pessoas se inscreveram para fazer uso da palavra. Convido agora o Sávio José, vereador da Câmara Municipal de Viçosa. Está presente? Pode ser aqui? Todos que vão fazer uso, por gentileza, se identificar, o nome da instituição também que representa, porque essa audiência está sendo gravada. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Sávio, sou vereador do Partido dos Trabalhadores da cidade de Viçosa. Queria agradecer aqui o convite do deputado Rogério Correia, saudar a todos da mesa e também ao deputado doutor Jean. Como deve ser de conhecimento de todo mundo aqui, Viçosa tem uma universidade federal, a UFV, que mês passado completou 91 anos de existência. é uma universidade reconhecida em todo mundo, uma universidade que recebe estudantes também de todo mundo e que não é exagero nenhum dizer que é, foi, e a gente vai lutar para continuar sendo, o motor de Viçosa e o motor da região de Viçosa. Quando a nossa querida presidenta da CUT, a Beatriz, diz aqui que essa tem que ser a pauta para fora também da universidade, de todos os prefeitos, vereadores, sociedade civil, como um todo, é nessa fala que eu me identifico e por isso que estou aqui, doutor Jean, por isso que pegamos o carro, viajamos 3 horas e meia para dizer que a gente não aceita sucateamento, a gente não aceita nenhum direito a menos nas nossas universidades federais, nos nossos institutos federais, porque isso está mexendo diretamente com a nossa cidade, com a nossa população. Não vou ser repetitivo pelo que disseram na mesa da nossa economia. Viçosa era uma cidade há 40 anos atrás, menor do que várias da região. Hoje é uma cidade polo da região por causa da Universidade Federal de Viçosa. Nós temos, segundo o IBGE, 78 mil habitantes. Tramitam na nossa cidade, diariamente, mais de 110 mil habitantes, porque os estudantes são considerados população flutuante e não chegam, então, na contagem do IBGE. Isso sustenta comércio, isso sustenta construção civil, isso sustenta pequenos artesãos, isso sustenta toda uma rede de economia solidária que é importantíssima para a nossa cidade. Então, estar aqui defendendo a educação superior, no caso, pública, gratuita, de qualidade, é estar aqui defendendo a nossa população, a nossa sociedade, por isso que eu me fiz presente. além do que, se a gente for pegar numa camada mais ampla da educação, e eu me sinto muito seguro para falar sobre o tema, que eu sou professor de educação básica há 11 anos, professor de história, e digo a vocês, muito mais do que acabar com o emprego, que acabar com o acesso à universidade, que acabar com geração de renda, quando você mata a expectativa, quando você mata o sonho de uma geração, aí você frustra aquela geração. quando uma pessoa da periferia acha que ela não vai ter a oportunidade de ter um emprego que ela quiser, quando ela vê aquela oportunidade dela, resumida, a pequenos empregos que a gente não pode desmerecer as categorias, mas que tem uma baixa remuneração, que não vou fazer com ela, ter a condição de ter uma vida melhor, de constituir uma família, de estar envolvida na sua comunidade, você aniquila uma geração. Mais uma vez, e para terminar, senhoras e senhores, voltando à fala da Beatriz, quando ela fala que essa privatização que a gente, infelizmente, vê muito próxima e que vamos ter que enfrentar, ela é muito mais do que pelo dinheiro que esses grandes capitalistas vão receber, na verdade, eles querem formar, é uma mão de obra barata, eles não estão pensando agora no que eles vão receber com as mensalidades, eles estão pensando o que eles vão ter de lucro com a precarização dos serviços pela má formação da nossa juventude e da nossa classe trabalhadora. Então, eu me coloco aqui, junto com todos os companheiros e companheiras, na luta pela universidade pública, pelos institutos públicos, e como foi sugerido pela mesa, uma audiência pública em cada local onde a gente tem uma instituição de ensino superior e de ensino técnico pública, eu já coloco aqui a Câmara Municipal de Vereadores de Viçosa à disposição dessa Assembleia Legislativa, se os senhores quiserem, a gente pode marcar já a primeira audiência em Viçosa, cidade de mais de 100 mil habitantes, cidade tem universidade com mais de 20 mil estudantes, e vocês podem ter certeza que tem esse vereador como aliado de todos e todas aqui. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado, Sávio. Convido agora Juliana Guimarães. Cada pessoa terá três minutos para a sua disposição. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, a todos e a todas, e aos participantes aqui presentes. A minha fala é pela Adueng, e em defesa das universidades também do Estado de Minas Gerais. Então, a minha fala é mais um sentido de agregar mais algumas informações do que as instituições do que as instituições de ensino superior federais e os IFETs têm passado. Nós vivenciamos essa realidade agora, presente nos federais, desde aproximadamente há uns cinco anos atrás. A UENG, atualmente, ela está presente em 18 unidades do interior, porém, com o mesmo orçamento antes da incorporação de algumas fundações privadas nesse interior. Nós temos, atualmente, 39 especializações, 115 graduações presenciais e ADs, sete cursos de mestrado e doutorado e 19 mil estudantes, aproximadamente. Então, é uma instituição grande e que, pasmem, nós temos, atualmente, somente 8% de professores efetivos nessa instituição. Isso é uma completa precarização do corpo docente. E aí tem um outro dado que eu quero chamar a atenção aqui, que não é simplesmente base salarial. O professor efetivo, 20 horas nessa instituição, especialista, recebe 855 reais, menor, salário menor do que o salário mínimo. Fora isso, se a gente pensar em toda a mobilização social, que 19 mil estudantes, mais esse corpo docente inteiro, em 18 unidades, pode gerenciar de benefícios sociais, de tecnologia. Tudo que já foi dito pela mesa, eu não tenho nem o que falar mais sobre isso, nós temos aí, para garantir a manutenção dessa universidade, um custeio de aproximadamente 43 milhões, com uma perspectiva de redução de 25 milhões para o ano que vem. Como que a gente repassa para a universidade, para uma manutenção desse aporte científico, social, simplesmente, um milhão para cada unidade, se a gente for bem justo nessa divisão. Nós temos que pensar aí também que, a gente, escutei aí a fala de que a UERJ, ela é a principal referência de contingenciamento, de redução de gastos, de processos de terceirização, de catástrofe no meio mesmo das universidades. Nós tivemos agora, nesse último final de semana, um encontro pelo Andes das instituições de ensino superior, estaduais e municipais de todo o Brasil. A realidade de todas estão a caminho do que a UERJ vivencia hoje. Então, eu convido a vocês, já, a saber sobre a realidade da UERJ, a entender um pouco, tem uma página chamada UERJ Resiste, para vocês entenderem o que a gente vive, o quanto, é só uma questão de tempo, é curto a médio prazo. Eu voltei de lá com muito, muito assustada com a realidade do nosso Brasil, mesmo sabendo do grau que nós temos aí, desse desmantelamento dos serviços sociais e públicos, e aí, eu faço a frente, e aí foi tirado nesse encontro de que as instituições estaduais e municipais, elas teriam que montar uma frente junto com todas as instituições de ensino superior. Então, a UENG, por conta da UENG, ela, já coloco aqui, à disposição para estar lutando junto com as instituições de ensino superior aqui presentes. E aí, também, reforçar o dia 14, daqui a dois dias, quinta-feira, para a gente ir à luta às ruas. está na hora de a gente acordar. Nenhum direito social a menos. As universidades são um polo de criticidade, é um polo não somente de desenvolvimento, é onde formam-se pessoas, a nossa função de formação, ela é essencial. Então, nós não podemos deixar que isso morra. É um projeto de governo que não nos cabe, como diz a Beatriz. Fora Temer. Obrigada, Liana. Leonel Pinheiro, UFVJM. Olá, boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Em especial, cumprimento os deputados, doutor Jean, Rogério, nosso magnífico vice-reitor, professor Cláudio, da qual faço parte da mesma instituição. Eu sou professor no campus Mucuri e eu queria dar um breve testemunho do que é ser hoje docente naquele campus, no campus avançado. Eu, antes de ser professor na universidade, eu era, eu sou, agricultor familiar, lá na Zona da Mata. A universidade, para mim, tem uma coisa muito cara, muito importante, porque a universidade mudou a minha vida. A universidade, ela me criou inúmeras possibilidades. E, graças ao governo Lula, eu tive a oportunidade de concluir meu estudo na Universidade Federal de Juiz de Fora e ser professor dessa universidade, na qual eu tenho imenso orgulho, há dez anos. Enquanto professor, eu também sou pesquisador e extensionista. Eu participo, no momento, eu estou afastado do doutoramento, mas, mesmo estando afastado do doutoramento, eu não podia me furtar a participar desse evento que é tão importante. eu participo de um grupo de extensão em pesquisa chamado GEPAF, Grupo de Extensão em Pesquisa em Agricultura Familiar. E a nossa missão, nesse grupo de extensão em pesquisa, que também é a missão da UFJM, é construir um processo, construir uma universidade participativa e uma universidade que tenha como seu foco e está na nossa missão institucional, contribuir com o desenvolvimento social, econômico e político dos vales do Mucurí-Gecchonha e, agora, a Norte de Minas e Noroeste também. O que mais nos tem preocupado, além de todo o sucateamento que esse governo golpista está promovendo, é sucatear o que ainda nem sequer acabou de ser concluído. Hoje, nós temos inúmeras obras paradas, fundamentais para o funcionamento da universidade, fundamental para a extensão e para a pesquisa e fundamental para o desenvolvimento e integração dos vales. Nós não temos moradia estudantil no campus Mucurí ainda, nós estamos com o restaurante universitário, infelizmente, paralisado por falta de recursos, a estrutura do campus está bastante comprometida e, além da estrutura física, que hoje já está causando um grave impacto nos filhos do Mucurí-Gecchonha, porque eles não conseguem permanecerem nas universidades. hoje nós já temos um grau de evasão bastante elevado, o nosso Magnífico pode nos confirmar essa informação, bastante elevado. E quem que está invadindo? Quem está invadindo são os filhos da agricultura familiar, são os quilombolas, são os indígenas, porque eles não têm condições de permanecer na universidade sem a estrutura devida. Um dos dois pilares da universidade hoje estão seriamente comprometidos, que é a pesquisa e a extensão. Como é que nós vamos desenvolver a extensão, que é um passo fundamental para a integração da universidade com a sociedade, com a população dos vales e do norte de Minas? Essa política nefasta está comprometendo a nossa expansão que já estava programada no nosso PDI, no Plano de Envolvimento Institucional, que é o grande sonho do Médio e Baixo de Quichonha, que é a criação de um campus em Araçói, um campus em Almenara e um campus em Capelinha. E esse espaço, hoje, isso é um sonho dos nossos povos que está virando literalmente um sonho. Porém, o sonho é um sonho para ser sonhado, e é sonhando que se conquista. Então, as nossas condições hoje são muito, muito precárias. mas nós não temos que ficar aqui discutindo só a questão de infraestrutura, de pequenas condições de salário, e também não podemos usar o discurso da precarização para a gente cruzar os nossos braços. Eu acho que nós temos que lutar, eu acho que nós temos que ir para a rua, mas nós também temos que inovar. Nós temos que ser audaciosos, nós temos que ser sonhadores. A situação da UFJM é gravíssima, mas mais grave ainda é o sonho daquele vale que está sendo solapado. as nossas condições de trabalho, nem vou me delangar isso aqui, porque todos que estão aqui já sabem as precárias condições. A ausência de professores, os concursos congelados, a ausência de contratação de técnicos administrativos, que a nossa universidade é muito pequena, o bloqueio de expansão, mas o que mais hoje está nos comprometendo é a nossa integração com a sociedade por meio dos nossos projetos de pesquisa. Hoje nós somos a região mais pobre de Minas Gerais. Hoje nós somos afetados gravemente por uma grave crise hídrica. Nós temos os municípios, os menores de Hs estão no vale. E eu acho que esse governo quer permanecer essa situação de pobreza, porque ela está, ele está, nos matando, ele está nos sufocando. E quem vai pagar por isso é aqueles inúmeros de jovens que poderiam ter um futuro diferente. Muito nos orgulha quando nos vemos meninos e meninas que alguns sequer foram conhecer a luz elétrica com 10 anos de idade, que quando vieram aqui na UFMG pela primeira vez ficaram deslumbrados. Isso é a nossa maior riqueza. E o nosso maior orgulho hoje é ver os nossos estudantes, ver os nossos agricultores dentro da universidade, discutindo política pública, discutindo educação. Hoje nós temos duas escolas famílias agrícolas criadas no território por essa universidade. Hoje nós temos inúmeros estudantes estudando, mais de 180 do Vale do Mocuri estudando nos ensinos na licenciatura e educação do campo. Então, nós não temos que abaixar a cabeça, não. Porque sempre foi assim. Nós envergamos, mas nós não quebramos. E nós vamos vencer essa batalha. Um abraço, obrigado. Tem que pedir para concluir, senão vão pensar que é porque ele é do Vale do Mocuri e eu deixei de falar mais. Fátima Carvalho, assessora parlamentar da nossa querida amiga, deputada federal, João Moraes. Tiago Santos, da UBS. Então, boa noite. Para falar a verdade, eu acho que a fala que eu vou fazer aqui é muito mais uma questão de desabafo. porque a mesa já contemplou muito o que já deveria ter sido falado e principalmente questão de dado mesmo concreto. Mas o que mais me entristece é de saber que em novembro, dia 27 de novembro, vai fazer um ano que eu ocupei minha escola. Eu tenho um ano nessa agenda. Nessa agenda está escrito todos os argumentos que eu falei, inclusive dentro dessa casa. e o que mais me entristece é que um ano depois, os mesmos argumentos são os mesmos argumentos que a gente está tendo que falar aqui agora. O que mais me entristece é entrar nessa casa e o segurança já me conhecer, já me cumprimentar, já perguntar como que eu estou, de tanto que a gente veio cá lutar contra essa agenda do golpe. O que mais me entristece é saber que depois disso tudo, mesmo tendo um projeto totalmente inconstitucional, como escola sem partido, é de ter uma reforma do ensino médio que tira a história da grade curricular, é de ter, a gente ter debatido um ano atrás, falando da PEC 55, eu sinto como se o movimento estudantil fosse, assim, vidente. Um ano atrás a gente estava falando o que a gente está discutindo aqui agora. Se a PEC 55 passar, não vai ter mais escola. Se a PEC 55 passar, não vai ter mais universidade. E um ano depois, o que a gente chega? As universidades, bem provável que, nesse ano, não vai ter mais dinheiro para abrir as portas. O governo do Michel Temer, ele é simplesmente o exterminador de futuro. É simplesmente isso. Essa é a discussão que a gente tem que ter. Ele não quer que o Luna, que a Kécia, que o Tiago, que a Bruna, que a Lívia, que vários outros companheiros de juventude amanhã seja médico, seja advogado, quem sabe ser parlamentar e fazer um plano de projeto mais decente para esse país. É esse o plano de governo que está sendo discutido hoje. Eu acredito que, assim, esse é o desabafo mesmo que tinha para ser feito. Eu acredito que, há dois anos atrás, a discussão sobre o CFest era muito mais ampla. Era da gente não ter que brigar com o coleguinha do lado para a gente conseguir entrar. Hoje, a nossa discussão é para que pelo menos um de nós dois tenha que entrar. E o debate que tem que ser feito com a sociedade é esse. É isso que a sociedade tem que sentir. A sociedade brasileira não está aprovando, não. Ela não está aprovando tudo o que está acontecendo. A Zona Sul, na época do golpe, estava batendo panela. Quem está batendo panela agora é a Zona Norte, a Zona Noroeste, porque a gente está sem comida na panela. Há dois anos atrás, a gente encontrava para fazer churrasco. Hoje, o pobre tem que virar vegetariano porque a gente não tem dinheiro para comprar carne. Essa situação parece que é engraçada, mas não é. Quem sabe o que é passar pela seca, quem sabe o que é passar pela fome, vai fazer resistência contra esse governo. E é justamente isso. Eu acredito que todas as propostas que já deram, que já deram, quer dizer, eram as mesmas propostas que a gente tinha dado ano passado. E eu acho que agora a gente tem que partir mesmo para a gente conseguir fazer essas coisas, para a gente conseguir fazer audiência pública no interior, para que a gente consiga colocar os estudantes do Vale do Aço para estar discutindo isso diretamente e que a gente faça unidade mesmo, camarada, tática e que seja de luta. Eu acho que esse é o sentido que toda esquerda brasileira hoje tem, porque a nossa discussão a gente já expandiu o que tinha que discutir, a gente já expandiu todas as nossas divergências. Hoje a gente está lutando pela vida. E eu acredito que a proposta que a gente tem que fazer agora é sentir que todos os parlamentares sintam o mesmo medo que a minha mãe que saiu do Nordeste para trabalhar, para colocar comida no prato, para fazer com que eu estudasse em uma escola decente. É o mesmo medo que o deputado federal que está votando, que votou para tirar a Dilma, que votou pela PEC 55, que votou por todos esses retrocessos, tem o mesmo medo que a minha mãe tem de não dormir enquanto eu não chegar em casa com medo de eu ser atacado na rua por essa onda conservadora que essa galera está colocando. A gente tem que fazer sentir essa galera sentir o mesmo medo que eu tenho onde eu estar na rua e cada vez que eu vejo uma viatura da polícia militar de apanhar. A gente tem que fazer essa galera sentir o mesmo medo de que quer ser um homossexual e andar em uma rua e ser agredido por alguém que defende a escola ser partido. essa galera aqui da Assembleia Legislativa que está tentando passar a escola ser partido, que está tentando barrar o Conselho LGBT Estadual tem que sentir o mesmo medo. Tem que sentir o medo dos pobres, tem que sentir o medo das mulheres, tem que sentir o medo dos LGBTs, tem que sentir o medo dos negros. É isso que a gente tem que fazer agora. A nossa disputa da sociedade não é mais falar o que o retrocesso fez, não é falar mais o dado, é falar o que a gente está passando diariamente na pele, é sair do discurso do número, camaradas, porque esses números somos nós, somos nós que estamos sendo enfraquecidos, somos nós que estamos perdendo os nossos sonhos. E a partir do momento que tem um menino que saiu do Nordeste, que não tem mais perspectiva de sonho e que chega na cara de um deputado estadual ou que chega na cara de um vereador com uma força e colocando o medo de toda a população pobre brasileira, eu tenho certeza que o cenário muda. Porque quando você pega uma pessoa que não tem perspectiva de sonho, que não tem força, que não tem voz dentro da sociedade e que enfia dedo na cara de cada deputado, esse cenário muda. E é isso que a gente precisa sentir daqui para frente. Obrigado. 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 Obrigado, Thiago. Ouvido agora Maria da Glória. Boa noite. Meu nome é Maria da Glória, eu sou diretora do IFMG Campos Ouro Preto. e esse convite, ele reforça o que nós estamos vivendo nas nossas instituições. Mas é muito difícil falar depois do Tiago, porque é a angústia dos nossos alunos, é a angústia das nossas comunidades que se reflete e que é falada em todos os cantos, em todos os lugares. mas também a vivência que nós temos, que nós trazemos da educação profissional, pública, federal, que traz uma história que realmente se coloca como indutora de desenvolvimento e que, na criação dos institutos federais, nos traz a possibilidade de trabalhar com os arranjos produtivos locais, que nos traz a possibilidade da capilaridade que tanto foi colocada no governo Lula, exatamente para nós levarmos essa educação, porque nós não tínhamos essa condição de acolher todos os alunos. E eu falo de uma escola que, tradicionalmente, recebia alunos de todos os estados do Brasil. Hoje os alunos não precisam ir a Ouro Preto para estudar mineração, porque eles têm os cursos em outros estados, nos seus estados. Então, isso é importante. E é importante a gente marcar esse lugar, esse momento, ainda que nós tenhamos essas contradições, que nós tenhamos esses problemas estruturais, mas é na fala, é na combatividade que nós vamos conseguir fazer com que nos escutem. é com a nossa competência comprovada nesses mais de 100 anos aí, nessa expansão maravilhosa da educação profissional e da educação superior no Brasil. E, quando nós nos colocamos nesse lugar, e aí eu falo como gestora, há uma questão muito perigosa também acontecendo nas nossas instituições, que é justamente essa divisão, que é justamente esse enfrentamento, e eu costumo brincar assim, que é como se as pessoas não pudessem agredir diretamente o Temer, então elas, de certa forma, agridem também os gestores. Então, da mesma forma que nós temos essa contradição, que nós temos os assédios de cima para baixo, também há alguns nesse sentido. então é importante a gente ter essa serenidade nesse momento para conseguir enfrentar quem de verdade está nos sufocando, quem de verdade está acabando com as nossas instituições, quando eu gostaria de chegar aqui e dizer assim, olha, na minha instituição não tem nenhum terceirizado, porque todos são efetivos, mas eu gasto mais de 60% do meu orçamento para garantir um serviço terceirizado, precário, explorador das pessoas, porque o salário deles é menor e a instituição paga muito mais por isso, e nós não temos essa garantia de um trabalho perene. Então, isso nos traz também uma questão de reflexão. Eu não gostaria de chegar aqui hoje e dizer que nós não temos orçamento que também, como todos que já falaram aqui, provavelmente sobreviveremos até outubro, se der, e com o orçamento de 2018 já numa situação precária. Não são números, são questões que nós queremos assegurar para os alunos. Alimentação, sim. Nós temos distritos no entorno da nossa instituição que não têm o ônibus, mas se eu tivesse o alojamento, eu estaria com muito mais alunos dentro da minha escola. As meninas não têm o alojamento ainda, nós estamos brigando por isso, porque é importante. Isso é fazer inclusão. Nós queremos uma escola inclusiva e ela não sobreviverá se realmente nós não nos posicionarmos. Mas, eu repito, com serenidade, porque nós precisamos dela para resistir também. Obrigada. Marcela Soares. Ou os estudantes se identificam com o destino do seu povo, com eles sofrendo a mesma luta, ou se dissociam do povo, e aí serão aliados daqueles que exploram o povo. Florestan Fernandes foi um sociólogo e estudante da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e aí eu tenho muito orgulho de começar citando ele, estando hoje na coordenação geral do Diretório Acadêmico da Fafiche, que é da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, a pessoa era um pouco mais baixa. Somos povo. E era isso que eu queria começar dizendo. Antes de tudo, antes de sermos estudantes, somos povo. Os cortes na educação, o Rogério Corrêa trouxe muitos números. Esses números, como disse o Tiago antes de mim, eles assustam. Quando a gente tem um comparativo, eles nos assustam. Mas, antes de serem números, eles são as nossas dores diárias. Antes a gente brigava por mais moradias universitárias, antes a gente brigava por mais assistência estudantil, mais bolsas de pesquisa, a gente quer um restaurante universitário que seja mais barato, que garanta uma inclusão dos estudantes na universidade, a permanência estudantil. E aí, agora a gente chega num ponto que sequer a gente consegue ficar na universidade. A gente não tem nem a perspectiva da universidade existir. As universidades estão fechando as portas. Então, quando a gente vê o cenário do último mês na UFMG, que gerou um terror sobre segurança, porque teve assalto, a mulher foi arrastada no gramado da reitoria, esse terror não é de agora. a segurança, a forma como ela está, a segurança universitária não é um problema construído agora. Há quantos anos se debate nas nossas universidades a questão da segurança? Há quantos anos a gente fala sobre aumento da iluminação no campus, a humanização da segurança universitária? Isso não é um problema só da UFMG. A gente está vivendo esse problema em grande parte das nossas universidades públicas de segurança. Então, e a solução que colocam e que trazem para a gente é a militarização. Sem o diálogo, a solução que foi colocada na UFMG é da militarização no campus. Mas para quem essa PM traz a segurança? É para nós, mulheres? É para a população negra da universidade? Quem se sente mais seguro a curto prazo, a médio ou a longo prazo como militarização no campus? Então, a gente precisa debater as questões que estão atreladas aos cortes de gastos com as universidades públicas. Então, não é um problema de segurança ao Léo. A gente tem uma diminuição de 150 para 70 seguranças universitárias na UFMG e a gente precisa debater quais que são as propostas para as nossas universidades nesse cenário que Rogério e tantos outros da mesa trouxeram para a gente, de cada vez mais precarização. Onde cortar? Onde cortar e como que a gente faz para se manter vivo na universidade? Porque, para além dos cortes na educação, a gente tem, se o estudante não consegue pagar passagem, ele abandona a faculdade. Se o estudante não consegue se alimentar, ele abandona a faculdade. Se o estudante não consegue ter um emprego, ele abandona a faculdade para conseguir manter a casa. Então, o cenário que a gente tem hoje é de se entender primeiro enquanto povo. O estudante, o primeiro passo que ele tem hoje é de entender somos povo e temos uma tarefa central que é defender o direito do povo brasileiro e a soberania do povo brasileiro em cada uma das nossas universidades. Então, a construção dessa frente é, para além dela existir, é dela se enraizar, da gente conseguir trazê-la para cada território que a gente está, em cada entidade que a gente ocupa. porque eu, enquanto o diretório acadêmico da Fafiche, eu não construo a luta em defesa da universidade pública sozinha e nem com a minha entidade. O papel das entidades hoje é de conseguir construir diariamente nos nossos territórios a unidade. A unidade não só com os estudantes, mas a unidade com os trabalhadores que atuam ali para a gente conseguir enraizar a construção realmente de uma universidade pública que consiga manter a gente lá dentro. Então, eu gostaria de finalizar a minha fala puxando uma palavra de ordem de um estudante que não só resistiu, mas que construiu parte da democracia de resistência que a gente tem hoje, que é a Idalizio Aranha, que foi estudante da Fafiche. Então, Idalizio Aranha, presente, presente, presente. Idalizio Aranha, presente, presente. Idalizio Aranha, presente, presente. Agora, e sempre. Agora, e sempre. Agora, e sempre. Ana Carolina. Boa noite, gente. Primeiro, eu queria cumprimentar a mesa, as pessoas do deputado Jean Freire e do Rogério Correia, dizer que esse é um espaço muito importante para todos nós que estamos aí na luta em defesa da educação e em defesa do nosso país. Meu nome é Ana Carolina, eu sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal de Minas Gerais, sou militante do Levante Popular da Juventude e também da União Estadual dos Estudantes. Assim como o Tiago, eu não vou ficar entrando nos números e tal, porque eu acho que já tem um bom tempo que a gente está fazendo isso. Podia vir aqui falar da PEC 241, que depois virou emenda constitucional, enfim, falar da MP 746, falar da tentativa que estão agora, enfim, tudo isso que a mesa já colocou e que as intervenções também já colocaram, que são várias medidas no sentido de caminhar para a privatização, para o sucateamento do ensino público. Eu quero também entrar um pouco na linha do que o Tiago trouxe, de trazer isso um pouco mais para a nossa vida. Eu sempre me apresento dessa forma, Ana Carolina, do Levante Popular da Juventude, mas eu nunca, acho que em nenhum espaço, eu cheguei a me apresentar enquanto uma das primeiras pessoas da minha família que teve acesso à universidade e que teve acesso à universidade pública por causa das cotas. E que se mantém na universidade hoje por causa de uma política de assistência estudantil, que já há muito tempo a gente vem dizendo que é limitada, mas que, querendo ou não, é o que garante com que eu permaneça na universidade. Então, nós temos que entender como que todos esses números, como que tudo isso se concretiza, de fato, na vida do nosso povo, na vida da nossa juventude, na vida das mulheres, dos negros e das negras, dos LGBTs. Nós estamos passando por um momento em que o povo brasileiro está voltando a passar fome, em que o povo brasileiro está deixando de ter emprego, em que o povo brasileiro não está tendo acesso à educação, e aí eu nem falo só da educação superior. Nós estamos passando por um momento de retrocesso que eu acho que é até pior do que aquilo que a gente imaginava que seria quando a gente começou a falar com relação ao golpe lá em 2015. Nesse sentido, eu acho que nós precisamos pensar aqui em como a gente vai lidar com isso, porque é isso. Estão tentando massacrar os nossos sonhos, mas eu imagino que pelo menos esse coletivo que está aqui ainda consegue resistir nos sonhos que tem. Eu concordo com a fala do companheiro que os sonhos são para sonhar, mas eu acho que mais do que para sonhar, os sonhos são para ser transformados em luta, para que eles se tornem realidade. A Bia sempre traz muito isso nas falas dela, que nós estamos num momento que é um momento de luta de classe. E nós temos que entender, quando a gente for pensar em alternativas, em como a gente vai tentar sair desse momento, é que a resposta e que a saída disso é uma resposta de classe. Se é luta de classe, a resposta é uma resposta de classe. E como que nós vamos conseguir ter essa resposta de classe? É fortalecendo a organização da classe trabalhadora. Então, acho que nós precisamos, esse espaço é muito importante e a formação dessa frente também é muito importante, mas eu acho que esse setor, que esse conjunto de movimentos e de lideranças precisa começar a pensar e articular respostas mais radicais a esse momento. Quando eu falo radical, eu não estou falando radical de pegar e sair tacando fogo e quebrando tudo, não. Quando eu falo radical, eu falo radical no sentido de ir até a raiz do problema. E o que vai até a raiz do problema é justamente isso, é a organização popular. nesse sentido, eu tenho muita felicidade de que no último período eu pude conhecer o FVJM, pude conhecer o Teofilotone, e eu falo um exemplo de uma resposta que vai até a raiz do problema que a gente consegue articular, que é o exemplo dos cursinhos populares que estão começando a ter Teofilotone agora, que é uma forma de fazer que, olha, se estão precarizando o ensino médio, se estão precarizando o ensino que o povo tem acesso, como que nós, os movimentos populares, como que as lideranças de esquerda, as lideranças populares conseguem se articular para estar contrapondo a isso. Porque isso é verdade, nós queremos defender o ensino federal, nós queremos defender os institutos federais, as universidades federais, a gente precisa saber que para fazer essa defesa o povo tem que estar lá dentro, porque não vai ser a elite que vai defender, não vai ser a elite que vai fazer a defesa no sentido que essa defesa vá para o lado popular, vá para o lado do povo. Então, nós temos que começar a pensar alternativas que fortaleçam essa organização popular, porque é a partir dessa organização popular que nós vamos conseguir dar uma resposta e vencer essa luta de classe, porque se a luta é de classe, a resposta também é de classe. Por fim, voltando nessa questão dos sonhos, esse processo da organização popular é muito importante também da gente entender e transformar os nossos sonhos, que são sonhos individuais, em sonhos coletivos, porque a partir do momento que a gente entende que são sonhos coletivos, a gente começa a entender também qual é a dimensão do direito, a gente começa a entender também e se colocar para defender aquilo que é direito. A gente vai saber que aquilo não é de fulano ou de ciclano. A pessoa que entrou na universidade por cota vai defender da mesma forma que ela defende as cotas, ela vai defender o Bolsa Família, porque ela vai entender enquanto classe e ela vai entender que os nossos sonhos não podem ser individuais e sim coletivos. Para terminar, falando da unidade, eu quero terminar com um poema, porque eu acho que é isso, a unidade, ela se faz na luta, mas para a gente conseguir fazer unidade na luta, nós temos que romper uma barreira, que é a barreira de a gente conseguir entender de fato que tão importante quanto eu e minha organização é importante o outro e a organização do outro, que a caixa que a minha organização carrega não é menos ou mais importante que a caixa que a outra organização carrega, é a gente de fato se entender enquanto companheiros. Então, quero terminar com esse poema, ao te ver, me vejo, pois meus sonhos correm nas suas veias, seu grito de indignação vibra na minha garganta e sai tão alto quanto o teu, seu inimigo é meu inimigo, seus companheiros e companheiras são meus companheiros e minhas companheiras, os teus passos rumo à utopia real da libertação do nosso povo não serão dados solitários e doloridos, pois estarei do teu lado, caminharei ao teu lado, a caminhada será coletiva, as dores serão divididas e as alegrias serão multiplicadas. Por fim, companheira e companheira, confesso, olho no teu olho e sinto a confiança de que nunca estaremos sós enquanto estivermos em movimento. É isso. Obrigada. Agora convido o Charles Diniz. Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer com muita ênfase o deputado Rogério, o deputado Jean, essa oportunidade. Queria agradecer essa casa, que é a casa do povo, prometi a gente estar falando aqui um pouco, ao nosso vice-reitor, reitor substituto, professor Carlos, que é pro-reitor de ensino também, a nossa guerreira, Xandel Papa, quem dessa não tivesse umas 100 Cristinas dessas aí envolvidas em movimento sindical, e dizer para o nosso amigo do lado do Cefete e todos os outros da mesa que os gestores estão aqui, sou diretor lá do IFMG Campos Ribeirão das Neves, com muito orgulho, os gestores estão aqui, está aí o pro-reitor, está aí a Glória, está aí o Lucas, Líria, a gente está botando a cara aqui, sei lá, talvez amanhã não seja mais diretor, não sei, se você estiver vendo esse vídeo lá, que eles costumam fazer isso, mas também não estou preocupado, senão que nós temos outras lutas aí para frente. Saudar o Paulo Luquehaus também, que é um servidor lá do campus, muito obrigado, Paulo, pela presença. Dizer, deputado, Rogério Corrêa, que dia que eles colocariam o campus, Instituto Federal, em Ribeirão das Neves, essa turma que está aí, que dia? Nunca na vida. Vocês precisam estar lá, e aí eu quero, eu sábio, que é seu primeiro, eu quero ser o segundo da sequência aí de audiências públicas, para a gente fazer essa defesa, porque realmente, como disse a Bia, quem não conhece, não defende. E em Ribeirão das Neves, a gente é muito novo, tem um ano e meio que estamos no prédio novo, precisamos divulgar isso, para que as pessoas entenderem que é importante, é uma cidade com IDH mais baixa de Minas Gerais, se não for o mais baixo, um dos mais baixos. Temos resistido, viu, deputado Rogério? A gente está aí, nesse ano e meio, dobramos o número de servidores e técnicos, obviamente, vagas que já existiam, antes da Dilma Sai, claro, que agora não tem mais vaga para ninguém. Quero aqui parabenizar o governador, lembro para o meu recado lá, que nesse mundo de orçamento baixo, ele teve a iniciativa de aprovar agora recentemente a lei de ciência estudantil, com todos os problemas do Estado, teve a sensibilidade, os alunos aí, de aprovar a lei de ciência estudantil, quer dizer, não tem dinheiro para nada e está lá o Pimentel com a Assembleia, com os deputados, aprovando a lei de ciência estudantil. Isso não é simples. Triplicamos, nesse ano e meio, o número de alunos, eram poucos, mas triplicamos, então, mais resistência, eles não vão conseguir vencer a gente, nós, como disse a Cristina, somos o fogo de resistência e vamos vencer esse povo, não tenho a menor dúvida disso. Lembrar que, isso não foi falado aqui em momento nenhum, é bom frisar, muito alto, o pessoal fala que eu falo muito alto, eu vou falar mais alto hoje ainda, que em 2007, nós tínhamos 140 campos de estudos federais, sabe quantos temos? Temos hoje 644 campos de estudos federais, 500, mais de 500 unidades em 7, 8 anos, fizeram, Lula e Dilma, fizeram em 10 anos, o que se fez em 100 anos no Brasil. E aí vem essa turma agora dizer que nós não somos competentes, não temos, que é invasão, não sei o que tem, precisamos fechar os institutos, enfim, fora as 18 universidades que foram criadas aí, no governo do Lula e Dilma. Lembrar para o nosso vice-reitor lá do FJM, quando o que tem dinheiro, viu, eleitor? Quando o que tem dinheiro. Acabaram de nós, a notícia agora, o ministro é de Pernambuco, estão criando um campus novo de 15 milhões de reais em Pernambuco, instituto federal, obra aí parada, um campus lá, do zero, do nada, está lá, por quê? Quando o que tem dinheiro, tem dinheiro, precisa usar direito. Para encerrar também a minha fala, a pessoa já está, muito tarde já, essa audiência, quero concordar com a Bia também, que muito disso que está acontecendo hoje é culpa minha, sua, que está aqui dentro. Nossa, se tivesse 2 milhões de pessoas lá em Brasília, que é dia do exército, eu duvido que aquele senhor lá, eu não falo nem o nome daquilo, duvido que estaria com o exército na rua. tinha 150 mil, deu tiro para todo lado lá, então se a gente não tirar o bumbum da cadeira e sair lá, vai acontecer o que a Bia estava falando aí. A pressão funciona, previdência, está aí o resultado, então a Diana, a Diana, a Diana, sabe lá se vai aprovar. Amazônia, está aí, liberou, voltou, liberou, mas está aí, pressão em cima, não foi. Então, era isso que eu tinha para falar, e para encerrar, deputado, mais uma vez agradecendo, e fazer um pedido para o senhor, se você anotar isso para mim, porque é uma coisa muito simples, mas que eu vou ajudar muito aí no nosso orçamento aqui para o resto do ano, é uma ação estadual, as instituições federais de ensino superior, de Minas, tem um regulamento que passa o ICMS de 18% para 6%, infelizmente, nós descobrimos isso há pouco tempo, e fizemos o pedido, já foi passado de 18% para 6%, só que, o retroativo, nos últimos 5 anos, que dá mais de 1 milhão de reais, no caso do IFMG, nas outras duas, e veja bem, não é dinheiro que o Estado vai devolver, é desconto para frente, eu acho que seria uma ajuda muito boa nesse momento, é uma questão de regulamento, de ICMS, não é lei, é muito mais simples de resolver, talvez com o Bicalho lá, uma conversa, e aí ia ser uma ajuda efetiva e objetiva para a gente conseguir vencer, pelo menos esse ano, porque a coisa realmente não está fácil. tudo que foi falado aqui hoje, tudo, lá na ponta, a Glória falou que agora, lá na ponta, dói, você vê um servidor, um terceirizado ser demitido, e com a caneta, nossa, triste, dói, é muito doloroso. Você vê uma aluna, chegar e dizer que vai largar a escola, porque não tem assistência. dói demais. A gente está fazendo ter vaquinha lá para pagar o almoço dessa menina. Então, é isso, a luta vai continuar, nós vamos resistir, e não vai ser essa coja aí que vai desanimar a gente, nós vamos vencer. Obrigado. Obrigado, Charles. Por último, Bruna Helena, da UBS. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Eu não sabia em que lugar que estava a minha fala, eu fiquei tipo, cara, será que eu vou ser a última? Por fim era, né? Então, gente, meu nome é Bruna, eu sou vice-presidente estadual da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, aqui em Minas Gerais, e nós acabamos de sair do nosso Conselho Nacional de Entidades Gerais e que foi pautado muito essa preocupação dos institutos federais. Eu estive recentemente lá na UFVJM, conversei com o DCE e a gente viu que, de fato, não é que a gente está aqui tentando defender a Universidade Federal Maravilhosa ou os Institutos Federais Maravilhosos ou o Cefete Maravilhoso, porque a educação pública já está muito privatizada, a gente tem realidade em vários lugares, em Diamantina mesmo, onde tem o campus da UFVJTM, o Instituto Federal divide a sua sede em uma das escolas estaduais. E isso em vários outros lugares, vários institutos federais que já não têm condição de funcionar já há um tempo. E a nossa preocupação é que isso vem dentro de um pacote, vem de um pacote de golpe, vem de um pacote de sucateamento, uma intenção de privatização da educação pública, mas também vem de um projeto de silenciamento dos estudantes. A luta, principalmente para a gente, falando mais em uma ótica secundarista, a luta dos estudantes secundaristas das escolas técnicas sempre foi muito forte e muito vívida, desde a Revolta do Bondinho, no Rio de Janeiro, por exemplo, quanto a toda essa movimentação contra o golpe, os institutos federais, os Cefetes, sempre muito presentes nisso. E hoje, o que o governo federal apresenta para a gente? Ele apresenta o Mediotec, por exemplo, que é a forma que vai funcionar o ensino técnico da reforma do ensino médio, em que simplesmente é uma escola técnica sem contratar professores que têm essa formação. E como você entrega um diploma prometendo para um estudante que ele vai conseguir emprego depois que ele sai dessa escola num país onde a gente já está com um número de 15 milhões de desempregados. Eu não sei. E o governo federal diz que isso vai funcionar. E a gente sabe que aquela propaganda que passa na televisão não é real. Só que os nossos estudantes estão sendo enganados todos os dias. E é muito mais fácil você conseguir entrar numa escola de ensino médio que tem esse, entre muitas aspas, ensino profissionalizante, do que você conseguir hoje ter acesso ao Cefete, ao Coltec, aos institutos federais. Até porque, como o professor pautou, depois do desafio de conseguir entrar na escola técnica, você tem o desafio de conseguir permanecer dentro dela. O que é mais complicado ainda. Quantos estudantes que têm essa oportunidade e que não conseguem a permanência? Então, a gente, para além de lutar para a permanência desses institutos, a gente precisa lutar para que eles continuem e que eles melhorem. Porque a situação estava de fato precária. E, para além de ser um estudo profissionalizante que vai fazer esse rapaz abrir mão, porque hoje a gente sabe também que um dos métodos do governo federal é vender esse ensino profissionalizante para convencer o estudante de que ele não precisa querer ir para a universidade depois do ensino médio, para ele já entrar no mercado de trabalho e ele com aquela pressa de poder ajudar em casa, de poder ter sua independência, de poder conquistar a sua carreira profissional. E, para além disso, da gente querer garantir que o estudante tenha esse diploma de qualidade, ele consiga ingressar ingressar no mercado de trabalho, a gente tem uma preocupação que é o desenvolvimento nacional e que a soberania que a gente tanto tem falado, que todas essas frentes de esquerda que têm se juntado têm pautado a soberania nacional e como a gente constrói soberania nacional sem desenvolvimento de ciência e tecnologia, que é o que os institutos federais e é o que as universidades federais proporcionam para a gente. Quantos jovens hoje, secundaristas de 16 anos que a gente tem, que recebem prêmios em grandes feiras e que o governo federal está simplesmente nem aí. E toda habilidade que esses meninos têm vai ser jogada no lixo para que a gente continue vendendo as nossas plantas na Amazônia para comprar remédio dos Estados Unidos, sendo que a gente tem total capacidade para crescer a ciência e a tecnologia com esses estudantes que são brasileiros, que estão nas universidades federais, só que é muito difícil acreditar que a gente está formando doutores e doutoras que são negros e que são mulheres e que vêm da periferia. Então, assim, gente, eu acho que a gente tem que lutar para a permanência dessas universidades que têm como chave a libertação do povo, que têm como chave conseguir que vários estudantes sejam os primeiros de suas famílias a entrar na universidade, como a Ana pautou aqui, e para que, nas universidades federais, a gente consiga abrir as portas para o povo, estar lá dentro, e que, no ensino médio, a gente consiga barrar o Mediatek, consiga barrar a medida provisória, que é o que vai atacar também os institutos federais e também o Cefete, o Coltec, as escolas técnicas, por apresentar um outro ensino médio que seja mais fácil, que seja mais viável, mas que, na verdade, é um ensino médio muito parecido ou talvez pior do que o do governo FHC, que vai só formar apertadores de parafuso. A gente sabe que a gente tem condição de formar muitos cientistas e muitos pensadores e muitos doutores para além de simplesmente formar operários. E aí eu queria perguntar aqui para a mesa como é que vai ser e como nós vamos construir essa frente, colocar a UBS em disposição dessa frente, mas que seja uma frente que atue de fato, porque nós estamos vendo aí todo dia a gente funda uma frente nova em defesa de alguma coisa nova e nós precisamos, de fato, de ação, porque a situação está ficando muito branca e o bagulho está muito louco e nós precisamos resolver e salvar, para além de salvar a educação, salvar o Brasil, salvar a saúde. Então, assim, acho que, aliás, pensar no lugar de a gente formar um monte de frente, talvez a gente, de fato, uma frente ampla seja a saída para a gente, mas pensar como que nós vamos fazer essa frente funcionar, porque só montar uma frente, fazer um manifesto bonito e tirar uma foto no Facebook, infelizmente, ainda não tem ajudado a resolver os problemas do Brasil. Passo agora a fala para a Kécia. ela pediu para fazer o uso de dez segundos para falar uma frase. Eu falei, vai ter consideração final? Só uma frasezinha. Gente, é porque eu tenho dificuldade de falar para várias pessoas, porque é um pouco difícil, mas vamos lá. Eu queria agradecer o convite dos deputados que fizeram para a gente estudante estar aqui e poder deixar as nossas considerações. e, como eu queria, muito esperava para uma consideração final, dizer que a luta de classes que a gente vai viver agora, que a gente vive agora nesse processo é uma luta de classes a nível internacional. Eu queria realçar, ressaltar a importância da unidade no Brasil e das pessoas que defendem um projeto de nação. Esses dias, eu tentei fazer uma conversa no meu bairro sobre as pessoas, sobre o que está acontecendo, mas, infelizmente, elas não entenderam, acharam que eu estava defendendo o Lula e a Dilma. Mas não é, gente, é defender o povo brasileiro e defender as conquistas, os trabalhadores. É isso que a gente está fazendo agora e é isso que essa frente precisa fazer, defender a educação e chamar vários setores, defesoria pública, várias dessas pessoas que precisam, que podem dar a força. E é isso, só essa frasezinha que eu queria falar. Muito obrigado, Kécia. Essa frasezinha foi boa. Agora eu passo para as suas considerações finais ao deputado Rogério Correia. que terá 30 segundos. Bem, pessoal, nossa audiência foi muito produtiva. depois o deputado Jean, que preside a sessão, ele vai fazer o encaminhamento. E nós já, como já foi dito, protocolamos uma assinatura de deputado suficiente para criar a frente parlamentar em defesa das universidades e instituições federais, que foi por iniciativa o deputado Cristiano da Silveira. Então, a frente está formada. Eu peço aí uma salva de palmas, porque essa frente vai dar o que falar. Eu tinha já combinado com o deputado Cristiano, hoje, antes de nós, marcarmos a primeira reunião da frente e transformar, além da frente parlamentar, numa frente ampla em defesa da educação de nível superior e também dos institutos federais. Essa frente contaria, então, com a presença das entidades aqui presentes. Vamos convidar os reitores. E acho que um dos primeiros movimentos que nós podemos fazer é exatamente, vamos dizer assim, uma caravana. Vamos usar a caravana que está em moda, que, aliás, é uma das coisas que está nos alegrando, as caravanas do presidente Lula pelo Nordeste, que levaram o Moro à loucura e todas as elites que agora estão aí se vingando. É engraçado. O povo se move e eles vão em cima do povo. O povo, nesse caso, o Lula os retrata, porque foi muito bonito o Nordeste, aquelas caravanas com o povo mais pobre, reconhecendo aquilo que foi feito e tristes pelo que estão perdendo, mas, ao mesmo tempo, se mobilizando. Então, caravana é uma boa palavra. Amanhã, o presidente Lula será ouvido mais uma vez pelo juiz tucano Moro lá no Paraná. por uma operação lava-jato que foi feita para caçar o presidente Lula. Só serve para isso porque é incapaz de ouvir um Aécio Neves com o primo dele que carregou malas de dinheiro aqui por Minas Gerais afora, pego com a boca na botija, 500 mil em cada mala, fotografado, 2 milhões que ele pediu de propina. Mas isso o Moro não vê e não quer ver. o Geddel com apartamento de dinheiro que era mala para entregar também para Michel Temer, mas parece que vai sobrar só para o bandido do Joesley. Os outros bandidos, como são tucanos, perdoados serão. Aliás, tucano no Brasil foi feito para ficar fora de jaula e fora de cadeia, faça o que quiser. Então, é revoltante ver amanhã um presidente como o Lula que não encontrar absolutamente nada contra ele, a não ser a vontade das elites em desmoralizar aquilo que o povo conquista, tendo que se apresentar na frente de um juiz eco que recebe mais de 100 mil reais por mês, ultrapassando o teto e, portanto, fora da lei e que tem denúncias da sua esposa que ele simplesmente se nega a investigar. Mas isso tudo pode, como pode Aécio Neves fazer o que quiser, pode o Geddel fazer o que quiser, pode o Temer fazer o que quiser, a justiça só serve para incriminar um lado, que é o lado do povo, são as elites, a casa grande, perseguindo a senzala. Isso foi a vida inteira no Brasil, sofreu com isso o nosso povo a vida inteira, sofreram os escravos, Getúlio tentou e conseguiu muita coisa para os trabalhadores, foi também perseguido, assim como foi Jango, Brizola, Lula, Dilma, é a sina do povo brasileiro ter que lutar e ser perseguido pelas elites dominantes desse país, que hoje estão unificadas neste projeto que nós vimos, que é o projeto que tem a cara do orçamento do Temer para o ano que vem. Para dizer, para lembrar alguns dados para quem nos ouviu no início e que está agora na TV Assembleia, as verbas do orçamento do ano que vem são cortes escandalosos nos setores sociais. A educação, por exemplo, de ensino superior cai de 13 bilhões, que foi o último orçamento da presidenta Dilma, orçamento que ela mesmo deixou para ela administrar e que foi golpeada por Aécio Neves, Eduardo Cunha, Aécio Propineiro, Eduardo Cunha Ladrão e Temer Traíra, os três que articularam o golpe junto com o Superior Tribunal Federal e Companhia Limitada e esse juiz ECO do Moro, eles agora estão lá com 13 bilhões que era o que nós tínhamos do orçamento para este ano que entra agora 5,9 bilhões. Corte na educação superior. Isso significa muito do que já foi dito aqui que nós já estamos sofrendo e que vai piorar ano que vem. Inclusive da entrada das pessoas nas universidades. E quando diz entrada das pessoas nas universidades, tanto nas públicas como nós estamos aqui como nas privadas através do ProUni, que praticamente vai ser extinto com essa ausência de verbo. Significa, não é menos gente, é menos negros, menos mulheres, menos pobres que entrarão na universidade brasileira. Querem voltar que a universidade brasileira não tem a cara que está aqui, mas aquela cara antiga onde apenas brancos de olhos azuis podiam frequentar a universidade e os endinheirados. Querem, portanto, voltar a universidade que nós julgamos que já estava no passado. O problema é que a classe média brasileira ainda não aprendeu a lição e, às vezes, vai a reboque dessa burguesia e dessa pequena burguesia. Tão horrorizado de encontrar com o pobre no aeroporto, vai acabar encontrando com o pobre na rodoviária, que é o caminho que todos, infelizmente, estão indo com essa política do tempo. Este é um dos cortes na Universidade Superior. O outro é na educação básica. 7,4 bi do governo federal para a educação básica em 2015 vão se transformar no ano que vem em 3,5 bi, o que significa que o ensino médio, o ensino fundamental, os anos iniciais também serão alcançados por esse terror que é o orçamento do governo Temer, que tem a cara do golpe. A mesma coisa, eu não vou dar mais dados, acontece no SUS, vai acontecer no SUS da assistência social e acontece no PAC, o PAC, que é o investimento que o Estado tem que fazer para se desenvolver, que no último o orçamento da Dilma era de 36 bilhões para construir estradas, ferrovias, para fazer que o São Francisco pudesse chegar aos nordestinos, todo esse dinheiro está cortado e vai ser de apenas 1,9 bi, ou seja, o Brasil continuará a ser vendido por capital financeiro estrangeiro, as nossas empresas estratégicas como a Eletrobras, a Semig, etc., entregues ao capital financeiro, a Amazônia entregue, imagine, uma reserva daquela, entregue a mineradoras estrangeiras para fazer, quem sabe, o que a Samarco e a Vale privatizada fizeram em Mariana na Barragem do Fundão. Este é o governo Temer, este é o governo do golpe, um governo que une aqueles que perderam as eleições com aqueles que traíram o povo brasileiro. É a unidade do Temer com o Aécio, é a unidade de Temer com o PSDB, em especial o PSDB mineiro. Então, é uma vergonha o que nós estamos vendo acontecer no Brasil. E as universidades, evidentemente, entram na rota da privatização como entram os institutos federais. A educação entra na rota da privataria, que é a mesma privataria que nós denunciamos na década de 80 e 90 que vem de Fernando Henrique Cardoso. E é impressionante como que as elites conseguem se unificar em torno desse projeto e ter, não, e não ter vergonha de colocar para a sociedade brasileira mentiras e mentiras. Então, é uma cortina de fumaça, uma cortina de fumaça onde a população não fica sabendo o que de real está acontecendo com o Brasil, que são estes cortes. Então, as pessoas vão perdendo o emprego e acham que o emprego se perde pelo aquilo que a Rede Globo fala da crise política que ela própria monta. Não, é por um projeto político, econômico e social que está sendo implementado no Brasil. A cortina de fumaça é absurda, aliás, a direita sempre gostou disso, ela se finge de arauto da moralidade, coisa que nunca foi, faz uma cortina de fumaça para retirar direitos e desviar o assunto da população brasileira. Alguém disse aqui que o pobre não está comendo mais carne, o Brasil está voltando para o mapa da fome, as pessoas estão perdendo até o Bolsa Família. E o Moro vai escutar o presidente Lula, porque, segundo ele, o presidente Lula poderia ter usado, poderia ter usado uma casa que não é dele, um sítio que ele usou, que era de outro, mas que poderia ter sido feita obra apenas para agradá-lo. Imagina, essa é a preocupação do Ministério Público, porque é a preocupação da Rede Globo e das elites brasileiras. E o resto? E a fome que está voltando? E esses programas sociais que estão terminando? E aquilo que foi feito no Brasil? E o pré-sal que está sendo vendido? Nada disso é feito, é uma cortina de fumaça para cada mentira inventada, aí misturando a consciência das pessoas, porque cada dia uma notícia, é um capítulo de uma novela, mas a novela sempre volta à preferência dela, que é fazer do povo brasileiro e de Lula um vilão. E é feito isso para dizer ao povo brasileiro que não adianta resistir, que aquilo que foi feito a resistência será vencido pelas elites. É como querer dizer que nós não tivéssemos possibilidade de vencer. É isso que as elites colocam o tempo inteiro, é contra isso que a gente tem que reagir. A nossa reunião hoje foi muito importante para a gente ter esse quadro, mas não é possível lutar se nós não tivermos uma visão política real do que está acontecendo na sociedade brasileira. As pessoas precisam acordar, a classe média precisa acordar, precisa sair do preconceito e da frente da Rede Globo e pensar, ver a situação real das coisas que estão acontecendo. Olhar para o povo brasileiro e ter solidariedade. Viram como o povo cubano enfrentou as consequências do furacão, que coisa bonita, a solidariedade que se tem? Porque é um outro tipo de concepção de mundo. Não se pode ser criado no egoísmo, só eu, só minha família, Deus e a propriedade. Ora, isso não forma uma nação. Então, nós estamos vendo o Brasil em pleno retrocesso, pessoal. Agora, eu sou sempre muito otimista. Esse é um retrocesso que as elites querem impor, mas que o povo está reagindo. e por mais que eles persigam os trabalhadores, os pobres, retirando direito, o mais que persigam o Lula, é impressionante, faz pesquisa, o Lula está na frente. Aí eles ficam doidos, inventam mais mentiras. O juiz eco vai lá, forjam áudios, fazem tudo. Fazem malas de edel passeando para lá e para cá, nada disso é visto. Tudo é uma cortina de fumaça. Tudo. E de volta-se ao Lula, porque o Lula fez a caravana. Eu falava da caravana. Vamos fazer as caravanas também nas universidades, vamos começar por Viçosa, que o vosso vereador Sábio já nos fez o convite, vamos começar por Viçosa, vamos fazer as caravanas nossas, depois vamos no Vale de Ectionha, vamos lá em Neves, fundamental em Neves. Perdigão começou lá com os trabalhos e nós vamos colocar Neves. Vamos dizer para esses estudantes que nós não vamos aceitar que esses institutos, que as universidades, sejam de lá retirados os pobres, que conquistaram com muita luta o direito de frequentar as universidades. Este movimento é que nós temos que fazer, essa caravana, a caravana do povo brasileiro para derrotar a Casa Grande. Ela tem que ser feita. Ela é, aliás, uma necessidade permanente. Permanente. Infelizmente, a luta de classes, ela existe não é porque nós a inventamos, ela existe porque existe capitalismo. Então, é preciso que a gente crie uma sociedade que seja distinta da sociedade que não tem dado certo, que tem na Europa, feito com que europeus fiquem contra africanos, muçulmanos, feito com que nos Estados Unidos queiram se construir um muro para separar de nós, latinos. Não é só dos mexicanos, não somos nós também, e nós também somos um perigo para o povo norte-americano, temos que ser separados, porque senão nós vamos invadir a terra daqueles que foram abençoados para serem eles, os únicos, a terem direito e acesso àquilo que a humanidade no seu todo constrói. Ora, isso não é mundo, isso não é humanidade a ser construída, pessoal. Então, tem muito também de nós refazermos a nossa visão de mundo, isso tudo é muito importante. E eu quis dizer isso porque a universidade, ela também trabalha isso. A universidade trabalha os sonhos, a universidade trabalha o jovem, o jovem sonha. E se o jovem não sonhar, não for e não quiser conquistar os sonhos, a sociedade para. Então, a nossa juventude merece estar na universidade, e nós temos que lutar muito para que isso aconteça. Sempre na luta. Um grande abraço. Eu estava aqui pensando como pedir ele para concluir, que ele pegou o microfone. Ele é esperto, pegou o microfone. Bem, eu acho que foi válido o nosso encontro, foi válido a audiência. Eu fiz questão de, no início, chamar a atenção para esse cuidado, para não ficar falando para nós mesmos, como alguns companheiros colocaram aqui. Eu me preocupo muito com essa questão de gente forma a frente, gente forma grupos, e aí nos reunimos aqui, os mesmos rostos, as mesmas pessoas, e depois nós não vamos a campo. E nós temos que sair do nosso espaço de conforto. Nós temos que sair do ar-condicionado, nós temos que sair dos gabinetes, nós temos que sair da assembleia, nós temos que ir aonde as pessoas estão. Então, para qualquer luta, não só na universidade, mas para enfrentar esse governo golpista que aí está assim. Aliás, Rogério, quando você falou do juiz Eko, eu acho que ele gostou tanto da caravana que ele pediu uma lá amanhã, porque amanhã a caravana vai ser em Curitiba. A turma vai estar lá, junto lá com o nosso presidente, eterno presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E todas as questões foram discutidas realmente aqui, eu me preocupo quando alguns companheiros colocam, e com razão mesmo, essa situação de todo o momento que nós vivemos, mas é necessário colocar, nem que seja uma fala rápida para colocar isso, que é do desmonte mesmo, que estão aproveitando o momento para isso mesmo. E queria aqui ressaltar a fala da companheira deputada federal, Margarida, que, para mim, ela definiu muito o papel da universidade em todos os seus espaços, não só como universidade ali, mas na cidade, no campo, em todo o espaço, na construção civil, na questão da segurança, na emancipação dos ambientes e das pessoas. Pouco foi falado aqui, parece que a companheira Cristina relatou um pouco sobre isso, mas a questão também na saúde, o papel da universidade na saúde, ou o papel do hospital-escola, fundamental, do internato rural, eu sou médico e sei o papel importante do internato rural, na área de enfermagem, na área de medicina, e todos esses cursos que saem também dos muros da universidade, e vão além, porque não adianta nada a universidade estar em uma cidade, ela tem que ir além dali. Esse papel a gente tem colocado muito, professor Cláudio, na questão da Universidade de Vallejo de Sonha e Mucuri, mais do que o desenvolvimento de uma cidade ou de duas cidades, ela foi e é fundamental para o desenvolvimento da região que menos desenvolve nesse estado de Minas Gerais, como colocou o nosso companheiro aqui. Então, isso é importante. A gente vê jovens que não tinham essa oportunidade. E, às vezes, a gente pensa que a universidade, ela só sabe o valor dela, quem passou por ela. não, não é não. Eu não passei por um Instituto Federal, eu não passei por um Instituto Federal e eu sei o valor dele. Hoje ele está tão perto da minha cidade, hoje ele está em uma das cidades onde eu moro, Araçuaí, está próximo a outra onde eu moro, Itaubim, que ele está em Almenara, e quatro, contando com o Vale do Mucuri, quatro institutos feitos aí em dez anos, como o companheiro Charles colocou aqui, fez, não, estou falando só no Mucuri, Jequichonha, quatro. Então, como foi o avanço em dez anos, o que não se fez em 500 anos nesse país, em dez anos. E isso que preocupa, sim, porque eles não querem ver negros, não querem ver pobres, não querem ver gays, não querem ver essas pessoas emancipar, empoderadas, e dentro das universidades, como adentrando outros espaços, como colocou bem aqui o deputado Rogério Correia, na questão, eu fui presenciar o que o presidente Lula falava do pobre andar com avião, o dia que eu andei e vi, próximo a mim, sentar e dialogar e conversar com pessoas que nunca teriam essa oportunidade. Aí você vê perto de você. Eu não tive a oportunidade de frequentar uma universidade. Tive que morar longe da minha região, longe da minha família, mais de mil quilômetros para frequentar a universidade. Eu não tive a possibilidade de frequentar a universidade federal, para frequentar uma universidade particular, para me cursar, cursar medicina. E hoje eu vejo, a 160 quilômetros da cidade onde eu moro, o curso de medicina. Na outra ponta, lá em Teoflotona, e na outra ponta, no Jequitonha, também o curso de medicina. Então, isso só sabe também, só levou isso, foi preciso, alguém que não teve acesso a ela. E que também reconheceu o valor da educação sem ter tido frequentado os bancos da universidade. E por isso que eles se preocupam tanto quanto quando algumas universidades, como foi o caso da Bahia, quis dar o título de doutor honoris causa ao nosso presidente Lula. E juízes se preocupando com essa questão. E aí eu quero parabenizar os reitores, os gestores, que têm emprestado, inclusive, essa solidariedade. Eu vi quando o presidente Lula esteve aqui presente, Rogério, na cidade de Belo Horizonte, o número de reitores que lá estavam presentes. que sabem e reconhecem os avanços que esse país teve nos últimos tempos. Arriscando. E como disse o companheiro Charles, que é gestor, não sabendo se amanhã vai ficar lá. Quem sabe se alguém vê esses vídeos, não sabe se amanhã vai ficar lá. Mas nós precisamos de gestores, companheiro, que têm essa sensibilidade também. Que vai além daquele quadrado da universidade. Que sensibilize quando o jovem, por exemplo, não tem onde morar. como você colocou muito bem claro ali. Nós precisamos disso. Nós precisamos sair desse espaço também da universidade. Mais do que colocar os nossos jovens na universidade, nós precisamos que a universidade vá até as nossas comunidades. Que adentre as nossas comunidades. Esse papel é muito importante, porque aí é empoderar verdadeiramente as pessoas. Eu vejo aqui o companheiro Tiago, quando falou do exterminador do futuro, do futuro, companheiro, eu diria mais, ele é exterminador do passado, ele é exterminador todas as conquistas do nosso passado, ele é exterminador do presente, e aí também exterminador do futuro. É o verdadeiro, esse dá um tripé aí do filme, exterminador do futuro. E nós precisamos, sim, colocar medo. Isso que você falou me chamou muita atenção. Nós precisamos que essas pessoas, seja do poder legislativo, executivo, judiciário, tem esse medo que sua mãe tem, sem saber que você vai chegar em casa, sem saber como você vai andar nas ruas, sem ser atacado, sem saber se vai ter o que comer. Nós precisamos que essas pessoas tenham medo. É só assim, talvez. E aí nós precisamos sair do nosso espaço. Nós precisamos todos sair. Não naquele, questão que me preocupa muito quando alguém fala assim, olha, educação do país está muito ruim, as escolas vão se fechar, a universidade está cortando gás, alguém tem que fazer alguma coisa por isso. A saúde está com problema, alguém tem que fazer alguma coisa por isso. Não, nós temos que fazer alguma coisa por isso. Não é só o parlamentar, não é só... Nós todos temos que fazer algo por isso. Quando nós nos colocamos nesse ambiente, todos juntos, aqui lembrando também o que falou a Ana, aí, Ana, nós somos companheiros e o inimigo da juventude, o inimigo das mulheres, dos negros, dos mais pobres, também são meus inimigos. E nós temos que pensar assim para que nós possamos sonhar juntos e tornar o sonho realidade. Ao ver o companheiro Leonel, que teve que se retirar a falar aqui, professor da Universidade de Valdezão e Mucuri, que foi aluno, se eu não me engano, ele falou da Universidade Federal do Juiz de Fora, quer dizer, a universidade o formou, hoje ele está ajudando a formar outros jovens, e eu conheço a luta daquele rapaz, e nós vemos a importância da universidade, da universidade pública, de qualidade democrática, que adentra todos os espaços na vida das pessoas. A universidade transformou a vida de muitos jovens no Vale do Jequichon e Mucuri, como disse o nosso companheiro. Transformou em todo o país. Mas o lugar mais importante da aldeia é o quintal da casa da gente. A nossa aldeia é o lugar mais importante, o lugar mais importante do mundo é o quintal da casa da gente. E lá eu falo de conhecimento. Mudou a realidade de muitos e muitas jovens. E aí, quando nós vemos esses jovens colaborar na gestão pública, colaborar nas associações, nas cooperativas, nas comunidades quilombolas, ocupando cargos no governo, como foi essa jovem que eu tive a oportunidade de viajar com ela ontem da cidade de Berilo até Belo Horizonte, estava no governo federal, agora está ocupando uma menina de 23 anos, se eu não me engano, ocupando cargos no governo do Estado. Isso é mudar a vida das pessoas. E essas pessoas estão ajudando a mudar a vida das aldeias onde eles vivem. Então, isso é muito fundamental. Mas, me preocupo para onde nós vamos. Nós vamos voltar para casa agora, os discursos, como disse os companheiros, a questão de números, de valas. Nós todos aqui, eu acho, temos o mesmo sentimento. Independente dos valores que cortaram ou não, nós todos temos o mesmo sentimento. Edificar a educação, entender que a educação muda, sim, a vida das pessoas. E acho que nós todos aqui pensamos de maneira, se não totalmente igual, mas nós temos mais que nos une do que que nos separa. E aí nós temos que nos prender na coisa que nos une. E adentrar os espaços. Como disse aqui o vereador Sávio, eu fui vereador Sávio durante 10 anos também, eu sei o papel, é onde as pessoas batem primeiro, na porta, e nós temos que levar isso para todas as câmaras do Estado. Nós temos que trazer todos os vereadores. Nós temos que trazer os prefeitos, como esteve aqui presente, o prefeito Teoflotone, o Daniel Sucupira, nós temos que fazer todo esse espaço. Eu vejo aqui o padre Henrique e me lembro que quando eu tinha 14 anos, 14 anos, ele saiu daqui e foi lá para o Vale de Aquechonha, na cidade de Araçuaí, fazer formação conosco, aos 14 anos de idade. Ele, sem saber quem eu era, ele foi visitar o meu gabinete, logo no meu primeiro dia de trabalho, quando eu vi, eu falei, padre Henrique, me lembro do senhor lá. Essa formação foi muito importante, padre Henrique, muito importante. E esse é o papel que as universidades podem e devem, em muitas fases, e muitas precisam fazer. Porque aqui também, nós temos que chamar atenção para isso. Nós temos que chamar atenção. Quando se fala em gestão, não é sempre nem na questão financeira, mas os nossos gestores precisam sair daquele espaço. Os nossos gestores precisam ser mais alunos, precisam, no momento das ocupações, estar ao lado dos alunos, empoderar os alunos. E aí eu tiro o chapéu para os reitores, para os gestores que fazem isso, que estão juntos na luta, sem se preocupar com a cadeira dele, sem se preocupar com o cargo dele. E aí, meus amigos, eu virava para o deputado Rogério e falava assim, deputado, eu quero saber o que nós vamos tirar de efetivo aqui. De efetivo aqui. Na minha vida como parlamentar, só tem sentido se eu chegar no meu gabinete sabendo, estando rico como conhecimento, como luta, e sair no meu final do dia mais rico que eu cheguei. Só tem sentido se for assim. E aí nós temos que realmente dialogar para pensar como levar isso. Não só para as câmaras, não só para dentro da universidade, mas para as casas. Adentrar, dialogar com aqueles. ou seja, nós vamos ser universidade na casa das pessoas. Porque por mais ainda que nós temos, e temos muitos sim, como foi colocado aqui, 80%, se eu não me engano, o número foi colocado de pessoas com salário a menos de três salários menos na universidade, nós ainda temos muitos e muitos que não têm acesso. E aí a universidade tem que ir até eles. Tem que ir até eles. Esse é um papel fundamental para a universidade construir e fazer. o meu muito obrigado pela presença de todos. Colocamos aqui, eu sou presidente da Comissão de Participação Popular, lá nós temos um requerimento de minha autoria e o deputado Rogério também para discutir especificamente a universidade do Vale de Chonha, e Mucuri. Mas eu acho, inclusive, Rogério, que nós vale mais essa discussão por inteiro, por mais que para cada um o mais importante é o ambiente onde ele vive. O meu muito obrigado a todos vocês. Nós colocamos a Comissão de Participação Popular também à inteira disposição. A presidência agradece os convidados pelas informações prestadas. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, de todos os companheiros e companheiras. Convoque os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.